...nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa por 15 minutos. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta reunião tem a fidelidade de debater protocolos para a realização de mutirões, de castração e de vacinação de animais domésticos no Estado. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Sr. Rodrigo Gonçalves Franco, subsecretário da Secretaria de Gestão Ambiental e Saneamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Melo. Convido o Sr. Diogo Soares de Melo Franco, Superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido a Sra. Ana Liz Ferreira Bastos, médica veterinária do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo IMVC. Convido a veterinária Renata Queiroz Ribeiro, médica veterinária da ONG Ajuda e Responsável Técnica do Programa de Castração da ONG Ajuda. Convido também a Sra. Roberto Rigneiro Aglio, gestor ambiental, coordenadora do Programa de Imunizações Caninas da ONG Ajuda. Roberta. Registro a presença aqui do nosso ilustre deputado Mauro Tramonte. Convido a sentar à mesa também a Sra. Simone Aglio, auxiliar administrativa da ONG Ajuda. Quero convidar também a Sra. Patrícia Carvalho, coordenadora da Fauna Doméstica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Convido. Convido também a sentar à mesa também a Sra. doutor Eduardo Roscoe, também RT e coordenador de um programa de esterilização da ONG Ajuda. Quero agradecer a presença de todos e registrar aqui a impossibilidade do comparecimento do presidente do CRMV e lamentar o envio, o não envio de representante a essa comissão por parte do CRMV, uma vez que esse tema já tinha sido discutido com o CRMV, é um tema que importa muito a participação do CRMV nessa importante discussão que teremos aqui hoje. então aqui nós lamentamos, mas isso não impossibilita de nós estarmos desenvolvendo, fazendo uma outra reunião e nessa próxima reunião contando com a presença do CRMV. também registro a ausência aqui do CEDA, da Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público, que já havia nos informado antes da reunião, uma data bem anterior, da impossibilidade de estar participando nessa audiência, nessa data, porque tem uma discussão e tem uma reunião que também estaria se definindo também os trabalhos da Fauna no Ministério Público na data de hoje e nesse horário. Como nós já tínhamos marcado e nós já tínhamos tido a confirmação de todos os convidados, nós entendemos por bem que seria melhor manter essa data para que nós pudéssemos dar início a essa importante discussão na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. como na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer as minhas considerações iniciais. Eu quero cumprimentar a todos os colegas dessa comissão, deputados, colegas parlamentares que estão presentes virtualmente, estão acompanhando esse importante debate, bem como a todos que aqui se encontram no Auditório José de Alencar, para debater esse tema que me é tão caro. Registro e agradeço a presença de todos os nossos convidados e passo a queira tecer as minhas considerações iniciais. A presente audiência visa debater os protocolos para a realização de mutirão de castração e de vacinação de animais domésticos no Estado, como políticas públicas estaduais e municipais relacionadas à fauna doméstica, com ênfase em manejo populacional de cães e gatos domésticos, estratégias de castração, vacinação e educação em saúde. Como parte de um amplo programa de políticas públicas voltada a esses animais, o evento se alinha também às estratégias adotadas pelo governo do Estado de Minas Gerais e é pauta de grandes desafios enfrentados nos centros urbanos pelo descontrole e crescimento populacional de animais em situação de rua, bem como a relação com as zoonoses urbanas. A Constituição Federal é expressa em proibir as práticas que submetam os animais à crueldade e os reconhece como seres vivos e sensíveis, que podem sofrer dores físicas e emocionais. A ciência do direito animal está evoluindo graças ao trabalho da proteção animal e de pesquisadores do seu comportamento, como é o caso da Universidade de Cambridge, que declarou que os animais têm consciência. Em relação à nova forma de ver os animais, agora como seres vivos e sensientes, os legisladores, como eu, trabalham para assegurar a proteção jurídica deles através de leis que reforcem o caráter punitivo e educativo da população para essa temática, inclusive através de sanções administrativas, civis e penais, como é o caso da Lei nº 22.231 dessa Casa Legislativa, da qual eu sou autor. Uma das vitórias do nosso mandato, nesse sentido, foi a criação da Lei nº 23.724 de 2020, que estabeleceu que os animais são reconhecidos como seres sensientes, sujeitos de direitos despersonificados e fazem jus à tutela juridicional em caso de violação dos seus direitos. um grande marco para o direito animal em todo o Brasil. Todavia é sabido que os maus tratos a cães e gatos, infelizmente ainda existentes, estão diretamente relacionados à superpopulação desses animais, visto que há menos lares disponíveis do que o número de animais existentes, o que implica em um maior número de cães e gatos em situação de rua. Para mudar essa fórmula, é necessário equilibrar esse número, de modo que, no futuro próximo, todo cão ou gato possa ter um lar amoroso, no qual ele seja bem cuidado. Contudo, essa realidade só vai acontecer se houver a cassação massiva de animais, de modo a diminuir drasticamente a taxa de natalidade desses, aliado a outras políticas públicas necessárias, como o controle de criação e o comércio desenfriado de animais domésticos de raça. Ocorre, porém, que muitas famílias no Brasil vêm em situação de baixa renda. Assim, grande parte dos tutores não têm recursos para arcar com os custos elevados da castração de seus cães e gatos. Alguns optam pelo crime e, quando os filhotes nascem, os jogam em rios ou abandonam nas ruas, fatos que recebo com muita tristeza diariamente em nosso gabinete. Além disso, é comum que os tutores utilizem a injeção anti-cio como método de controle reprodutivo a ela. Como é sabido, coloca em risco a saúde de todos os animais que a utilizam. Por isso, os eventos de castração cirúrgica gratuita e ética são fundamentais para assegurar o bem-estar e efetivar o correto manejo populacional. Ademais, durante os meus deslocamentos por toda Minas Gerais, enquanto deputado, mas também sempre como protetor de animais, conheci cenários muito diversos nos quais vi muitos animais sendo tratados como coisa ou ainda visto como mera companhia ou tendo função exclusiva de proteger ambientes. Nesse contexto de contato com as populações mais vulneráveis, vi que muitos eram carentes de educação ambiental para reforçar que aqueles animais que vivem ao seu lado são seres vivos e têm sentimentos e necessidades. A ciência explica que os animais possuem cinco necessidades básicas para viver bem, também chamadas de cinco liberdades, que são a liberdade de viverem livres de fome e de sede, a liberdade de viver livre de medo e do estresse, a liberdade de viver livre para expressarem seus comportamentos naturais, de viverem em ambientes adequados e de viverem livres de doenças, dores e lesões. Estes itens, fundamentais para o bem-estar, nem sempre são observados e percebi que o mais frágil deles estava sendo a saúde animal, já que frequentemente recebo relatos e denúncias de animais adoentados em todo o país, carentes de ajuda. E ainda esse problema, a melhor maneira de prevenir as doenças infectas contagiosas de cães e gatos é através da vacinação. Grande parte das doenças que assolam esses animais, que afetam esses animais em todo o nosso estado, em todo o Brasil, as vacinas são métodos, é um método, é a opção para que nós possamos erradicar essas doenças e tirar esse sofrimento, tanto dos animais quanto de nós, tutores e protetores, e de toda a sociedade, porque nenhuma sociedade consegue conviver com o tamanho do sofrimento. Grande parte das pessoas ainda tem a consciência que a vacinação antirrábica é a vacina necessária para imunizar os seus animais de todas as doenças. E é nossa responsabilidade difundir e mostrar para toda a sociedade que a vacina antirrábica é uma etapa necessária para garantir a saúde dos animais. Mas várias outras doenças, posso citar algumas aqui, que grande parte de todos os nossos ouvintes, de todos os protetores, de todas as pessoas que lidam com os animais, têm conhecimento, são doenças com grande sofrimento, tanto para os animais quanto para os tutores. E eu posso citar aqui duas delas, a sinomose e a pavovirose. Doenças que custam muito caro o seu tratamento, caro em valores e caro em sentimento. Porque quem já conviveu com uma companhia, com um companheiro, com uma doença, sabe o quanto é pesado e o quanto é triste conviver. Na incerteza de que se o tratamento vai dar certo ou não. Mesmo com todos os recursos e com o alto custo do tratamento, a gente ainda vive na incerteza de que se aquele tratamento vai ser eficaz na busca da saúde daquele animal. No passado, o problema das onoses caninas, como a raiva, era resolvido pela apreensão e eutanásia de animais. Não sei se vocês lembram, não é? Grande parte de nós aqui ainda convivemos com aquela triste realidade e quem não conviveu, quem não teve o desprazer de conviver, é só buscar nas redes sociais. O controle das doenças era feito com as famosas carrocinhas. Todo mundo sabe aí, até nós tínhamos aí uma piada que era feita que o cachorro ia virar sabão. Era até uma forma mais cruel de lidar com essa situação. Então, nós sabíamos disso e até Samila me lembrava que em um jornal na cidade de 1936, na cidade de Juiz de Fora, ela, quando foi colocada a vacina antirrábica à disponibilidade da sociedade, Juiz de Fora colocou no seu jornal, anunciou que todos os animais de rua seriam recolhidos e exterminados porque eles não teriam direito à vacina antirrábica. É o triste cenário que certamente era vivenciado por todas as cidades. Todavia, a Organização Mundial de Saúde emitiu uma resolução esclarecendo que matança de cães e gatos não resolve nenhum tipo de problema de zoonose, sendo condenável sob o ponto de vista ético, jurídico e científico. Sendo assim, o melhor caminho para essa questão é a prevenção através da vacinação desses animais. A raiva, por ser uma doença que também acomete o ser humano, é prevenida com campanhas promovidas pela Secretaria de Saúde. Porém, os animais também sofrem com outras enfermidades que não atingem os seres humanos. Como nós somos os irresponsáveis por esse descontrole populacional, nós nunca poderíamos lavar as mãos e tratar somente as doenças que acometem os animais e que são transmitidas aos seres humanos. Seria uma irresponsabilidade tamanha e eu não vejo e não consigo ver um homem, principalmente um homem público, que defenda o não tratamento e a não disponibilidade da erradicação dessas doenças que atingem tantos esses animais, que, inevitavelmente, atingem a sociedade. Porque quem não conhece um protetor de animais, quem não conhece um cidadão na sua cidade que sofre e que gasta seu recurso financeiro e seus recursos físicos, esgotando todas as suas forças para dar uma qualidade de vida ao animal. E quem não conhece um protetor de animais que já está doente, que a sua saúde foi afetada, eu não digo nem indiretamente, mas diretamente, por conviver com tantos animais sofrendo e sofrendo dentre as principais doenças, das doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. Então, seria uma irresponsabilidade muito grande qualquer um de nós, seja veterinário, seja cidadão, combater ou querer atrapalhar a implantação de políticas públicas que visa a proteção da saúde dos animais, sabendo que a vacinação, em alguns casos, é a única opção, por que não disponibilizá-la para todos os animais e nós, ao Estado de Minas Gerais, ser realmente um exemplo na erradicação de doenças, que são doenças sérias, que atingem todo o Brasil, como a sinomose e a pavoverose. Eu estou falando só em relação a doenças caninas. Podemos colocar aqui várias outras doenças, como doenças felinas. Enfim, como o início desse programa tem a ver com o início, um dos temas dessa audiência tem a ver com o início de um programa que, eu volto a dizer, foi inédito em todo o Brasil, que é uma política pública de erradicação de doenças através da vacinação, das vacinas V8 disponibilizadas para os animais e as suas dificuldades, e as suas dificuldades enfrentadas na implantação dessa política pública, volto a dizer que é irreversível tentaram, de tudo quanto é forma, paralisar a implantação dessas políticas públicas. E eu digo que ela é irreversível, que nós plantamos a semente. O Estado de Minas Gerais plantou a semente. Essa semente está germinando. Outros estados já procuram o Estado de Minas Gerais para saber como foi implementada. Prefeituras já estão buscando forma de implementar, forma de erradicar essas tristes doenças dos seus municípios. Porque, volto a dizer, isso seria, sim, de responsabilidade do município, com o apoio do Estado. Mas era preciso dar um pontapé inicial. E, através de um longo trabalho, de um longo trabalho de diálogo, de um apoio constante e de uma parceria entre a Assembleia Legislativa, entre o Governo do Estado, entre o Ministério Público, nós conseguimos implementar um primeiro programa que vai se transformar em uma política pública de erradicação de doenças em Minas Gerais e que vai ser copiada por todos os outros estados no futuro breve. As pessoas não acreditam. Mas eu ouvi a mesma coisa há oito anos atrás, quando eu sentei nessa Assembleia Legislativa e fiz questão de solicitar ao presidente que criasse a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para que, através dela, eu fizesse dela um instrumento de transformação na vida desses animais, um instrumento de transformação política na vida das pessoas e, principalmente, de quem tem o poder e quem tem a decisão na mão de implementar políticas públicas. E disse aqui, há oito anos atrás, nós iremos implementar e plantar uma semente que ainda não existe no Estado de Minas Gerais, que são os programas de multidão de castração. Nós vamos conseguir mudar o mercado de castração no Estado de Minas Gerais, que, antes, era cobrado dois, três mil reais, quatro mil reais em uma castração. Quem tem condições de pagar dois mil reais em uma castração, de pagar mil reais em uma castração? E eu disse aqui muito mais do que a implantação de um modelo, de um sistema de controle populacional, nós iríamos mudar a visão da sociedade e a visão das autoridades, mostrando que é possível fazer bem feito a baixo custo e proporcionar uma mudança de vida para esses animais e para todos os tutores. Realidades que eram vividas antes aqui, em cada cidade, em cada canto desse Estado, nós tínhamos pessoas de bom coração, pessoas que gastavam todo o seu dinheiro e todo o seu tempo para poder juntar e, ao final do mês, atender dois, três animais. Juntar dinheiro e juntar, fazer vaquinha, fazer festas e juntar dinheiro para castrar um animal, porque era 600 reais aquela castração, era 800 reais. Nós interferimos no mercado e mostramos com ética e com competência que é possível fazer bem feito, que temos profissionais habilitados, capacitados, que têm em sua vocação a saúde dos animais em primeiro lugar e que, através dessa boa vontade e dessa vontade de mudar a sociedade, mudar essa realidade, nós tivemos veterinários, como eu posso citar aqui, a doutora Renata, o doutor Eduardo, que fizeram história e fazem história no Estado de Minas Gerais. Eu posso dizer que, no Estado de Minas Gerais, nós temos os veterinários do Brasil com a maior experiência e o maior número de cirurgias de castração e de esterilização nas costas de cada um. Mas não é cirurgia mal feita, não. É cirurgia bem feita, é controlada, é monitorada, é utilizado todos os melhores materiais para que nós tenhamos a garantia de que, numa política pública, mesmo sendo numa política pública, mesmo sendo gratuito, a sociedade tem direito a um bom serviço. Porque é público, é gratuito, mas o recurso, ele vem através de impostos. E eu quero dizer a vocês, eu não sei o quanto eu, como deputado, e como idealizador desse primeiro programa, o quanto eu sofri nesses oito anos, por perseguição, de tudo quanto é lado, para que esse projeto não desse certo, para que o programa de castração fosse interrompido. As barreiras foram encontradas em todas as categorias, em todas as partes. Mas a persistência e o amor, não falo só meu, mas de todos que estavam comigo, falaram mais forte. Nós persistimos e vencemos essa vitória. Hoje, Minas Gerais, não tem só o programa de castração da ONG Ajuda, não. Nós temos várias outras instituições que trabalham de forma séria, que fazem um trabalho sério e ajudam a transformar essa realidade a baixo custo. Nós mostramos que é possível fazer uma castração que antes era R$ 1.000,00, a R$ 140,00, acho que o primeiro programa era R$ 96,00, e todo mundo falava, eu duvido que o programa será efetivo. E começaram a divulgar, eu estou falando, grupos de veterinários, grupos de veterinários, que seriam pessoas que, na verdade, é uma categoria que eu tenho tanto carinho e tanto prazer, mas assim como de fazer referência a eles, mas assim como político, assim como qualquer outra profissão, nós temos bons e maus profissionais. E, dentro dessa categoria, nós tivemos uma série, um grande número de funcionários, de veterinários, que apostavam no fracasso dessa política, que diariamente tentavam atrapalhar essa política. atrapalhar de diversas formas, denúncias, denúncias uma atrás da outra, divulgação mentirosa para a sociedade, falavam para a sociedade, vereador Fernando, lá de Além Paraíba, um grande protetor e um grande parceiro nosso, falavam com a sociedade que, se levar num programa, num mutirão gratuito de castração, a pessoa estaria colocando em risco o seu animal, porque não teria os mesmos cuidados que têm em uma clínica particular. Eu digo o seguinte, eu desafio aqui qualquer clínica particular a mostrar um programa com mais efetividade, e eu digo efetividade, é só somar o número de animais atendidos e mostrar o número de complicações cirúrgicas e óbitos. Eu desafio qualquer clínica veterinária que tem, dentre as suas funções, vários tipos de atendimento a desenvolver, a mostrar um resultado diferente desses profissionais. São milhares de animais castrados e atendidos sem nenhum óbito. Você quer resultado melhor do que esse? Porque a finalidade de todo o trabalho é a prestação do serviço e o resultado. E, nesse caso, o resultado é o bem-estar dos animais. É o resultado de cada procedimento que é feito em cada animal no estado de Minas Gerais. É o carinho que é tratado cada animal. Já tivemos óbitos, sim, como acontece em qualquer procedimento, seja procedimento urbano, seja procedimento em animal. Mas a intercorrência é uma exceção. A intercorrência é uma exceção. O óbito é uma tragédia, sofrido por todos que eu conheço dentro desse projeto. Eu me lembro que foi feito um mutirão na cidade de Uberlândia onde, Eduardo, em um único dia foram castrados mil e poucos animais. Em um único dia. Nós tínhamos pessoas lá de dentro que falaram que vão ter um número de óbitos significativo. e todos nós trabalhamos para que fosse igual a todos os outros, não tivesse nenhum óbito. Mas, infelizmente, nós tivemos um óbito de uma gata que nós fizemos de tudo para poder salvar aquela vida, mas aquele óbito deixou toda a equipe com uma tristeza muito grande, porque não é comum óbito nos programas, nos mutirões sérios de castração. Se existe um número significativo de óbitos, é porque tem problema nos mutirões, é porque tem problema técnico, é porque tem problema logístico, é porque tem alguma falha, porque a cirurgia que antes era tida como uma das cirurgias mais complexas que tem, nós mostramos que, apesar de ser uma cirurgia séria, não é uma cirurgia complexa. e profissionais habilitados e capacitados é capaz de fazê-la bem feita, com baixo custo. Mas digo isso porque nós sofreu, ao longo desse período, muitas dificuldades. Eu vou falar com vocês que só não pensei em desistir, eu digo porque o amor sempre falou mais alto, não só meu, mas de todos que me cercavam, e eu sempre acreditei, nós iremos superar. Como eu acredito que daqui a um tempo, daqui a um tempo nós iremos trabalhar para que a população, para que a sociedade, não precise mais mendigar castração na sua cidade. Esse tempo vai chegar. Vai chegar um tempo onde o Fernando não vai ficar pedindo visitas de mutirões o tempo inteiro. Vai chegar um tempo onde as prefeituras vão despertar e vão ver que é necessário ela assumir o protagonismo na sua cidade, que existe lei para isso, que tem apoio do Ministério Público, que tem apoio da Assembleia Latina, do Governo do Estado, e que ela tem que assumir o seu papel. Que hoje ainda está muito distante, mas eu acredito nisso no futuro breve. Não diferente é a erradicação de doenças. E aí eu vou passar, vou fazer a finalização aqui, porque eu quero passar a palavra para todos que aqui estão, para que nós possamos discutir e abrir esse debate. Volto a dizer, eu fico muito triste de não estar presente nessa discussão o CRMV. porque todos vocês sabem, e é minha prática aqui, não falar de, mas falar para. E eu acho que o CRMV aqui precisava discutir muito. E eu acho que o CRMV precisava discutir muito o que essa comissão teria para poder falar. porque a perseguição que esse programa, volto a dizer, o primeiro programa no Brasil, que deveria ser referenciado, deveria ser elogiado, enaltecido, um programa de erradicação de doenças através de vacinação. ao contrário, ele foi combatido pelo CRMV. Eu vou dizer de novo, ele foi combatido pelo CRMV. Motivado por quem? Motivado por veterinários gananciosos que não fizeram jus ao seu juramento de colocar a vida dos animais em primeiro lugar. Eu nunca aqui, em nenhum momento, desde o meu primeiro dia nessa assembleia, desde o meu primeiro dia na Câmara de Vereadores, eu nunca me posicionei e nunca fui contra a que o veterinário tivesse uma remuneração digna. Eu sempre trabalhei pela valorização da classe médica veterinária. E sempre coloquei para os veterinários que aonde qualquer projeto que fosse visitado por programas que fosse financiado por programas e por emendas parlamentares de minha autoria, lá nós iríamos referenciar e mostrar a necessidade da figura do médico veterinário na sociedade. A importância do médico veterinário. Sabe por quê, gente? Porque a grande maioria do público atendido nesses programas, a primeira vez que o animal dele teve acesso a um veterinário foi através desses programas. Porque eles não teriam acesso, eles não têm condições de ter acesso a esse programa. A grande maioria não tem acesso a um veterinário. E quantas e quantas vezes e essa foi a orientação sempre para quem eu destino recurso. Olha, valoriza a classe de médico veterinário. E sempre quando for atendido em um programa, doutor Eduardo, em um programa, animais e que necessitam na sua análise clínica, porque não tem um animal que passa pelo programa que não passa pela mão de um veterinário. e aquele veterinário ele não consegue resolver todos os problemas, ele está lá desenvolvendo um trabalho, naquele caso, a vacinação, ou no outro caso, a castração, ou no outro caso, a vermifugação, mas ele tem acesso ao animal e ele viu que aquele animal precisa de um tratamento veterinário. Então, algumas das vezes, quando o tratamento veterinário ou o atendimento veterinário daquele animal, ele é simples para resolver o problema, aquele veterinário mesmo, digo, extrapolando a sua função, mas fazendo jus ao seu juramento, ele faz, ele tem o capricho de fazer um pouquinho mais do que ele era pago para fazer. E ele dá aquela solução. Olha, você compra isso, você compra que a receita está aqui. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O Eduardo está aqui. Eu já vi pessoas elogiar o Eduardo, porque fora da castração, e ele é pago para fazer só a castração, ele deu vários outros atendimentos. Quantos e quantos e quantos animais, eu não sei aqui o percentual, que foram atendidos pelos programas de castração, e eu digo, volto a dizer, eu falo mais do mutirão da ONG Ajuda, que é de onde eu destino recurso, quantos e quantos animais, eu não conheço, e eu não vi, um procedimento ou um mutirão que, ao abrir uma cadela, os veterinários não se depararam com a piometra. Não se depararam com problemas que foram causados pela falta de responsabilidade nossa, até como homens públicos, até de divulgar para a sociedade o mal que faz uma vacia antecio. E aí, o animal é atendido. Sabe por que ele é atendido? Porque se você abre aquele animal e fecha ele, aquela pessoa, vocês acham que aquela pessoa, aquele protetor, aquela pessoa, ela vai ter condições de pegar esse animal e levar em uma clínica veterinária na sua casa, perto da sua casa? Quantas pessoas e quantas cenas maravilhosas, eu falo porque são centenas de milhares de animais atendidos. E, ao longo de toda essa história, a gente vê relatos que são relatos chocantes e relatos maravilhosos. Você vê pessoas que andaram cinco, seis quilômetros com o seu animal num carrinho de mão para ter acesso a um programa de castração. E, mesmo assim, ao longo de todos esses anos, nós tivemos que superar os obstáculos. Não os obstáculos normais, mas obstáculos provenientes de ganância, de maldade, de covardia. Não diferente foi na vacinação. Eu digo porque, quando eu recebi o primeiro relato da vacinação e eu vi pessoas, eu entendi assim, o quanto nós teremos que evoluir, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa aprender com os animais, o quanto o ser humano precisa aprender com os animais. Porque, confesso que, no programa de vacinação, eu não acreditava que teria resistência, principalmente da classe médico veterinária. Mas eu vi, sim. Eu vi veterinários gananciosos que, para proteger a sua clínica, para proteger a possibilidade a possibilidade de diminuição, de aplicação de uma, duas, três, quatro vacinas, eles se mobilizaram. Mobilizaram para denunciar um mutirão de vacinação. Os argumentos? Os mais esdrúxulos possíveis. Os mais esdrúxulos possíveis. Quer que eu cita algum para vocês aqui? Eu vou citar. Da onde eu ouvi o argumento, e eu queria que estivesse aqui, do próprio presidente do CRMV, senhor Bruno Divino. Eu falo isso com muito pesar, porque todos vocês acompanharam aqui o debate e o embate que eu tive com o CRMV, com a direção do CRMV antiga. que, historicamente, não defendia os animais. Só que eu não posso ser covarde e irresponsável de generalizar. Porque eu conheço pessoas dentro do CRMV que são pessoas sérias, que são pessoas que fazem jus ao seu juramento, que são pessoas que, inclusive, já entraram em contato comigo para colocar os absurdos. Porque, infelizmente, o CRMV ainda é um conselho corporativista que tem como seu principal objetivo não defender os animais. Não é o objetivo principal do CRMV defender os animais. É de longe defender os animais. Sabe qual é o principal objetivo? Defender a classe médica veterinária. Esse é o principal objetivo. E eu espero que isso mude. Porque todos nós evoluímos. E a sociedade evolui. Eu digo isso e falo, volto a dizer, com exceções. Porque eu recebi um áudio de uma pessoa de Betim. Vereador Fernando, secretário Rodrigo. A pessoa não teve coragem de mandar o áudio completo. Era um protetor de Betim. Ele falou assim, olha, eu recebi isso aqui de um veterinário. Você não vai poder fazer esse mutirão. Eu falei assim, por quê? Porque o presidente do CRMV falou que vai te denunciar. Eu falei assim, ah, isso é impossível. Eu tenho um excelente trânsito com o presidente do CRMV. Eu tenho um excelente trânsito com o presidente do CRMV. É uma pessoa que eu tenho abertura para discutir, que eu tenho um bom relacionamento. Ele não ia fazer isso, não. Ele tem liberdade de falar comigo? Não, ele falou. Ele falou, me manda o áudio. Não posso te mandar ele todo. Eu vou te mandar só um pedaço para você ver se é a voz dele. Se você confia em mim. Porque eu falei com a pessoa que eu não ia te entregar o áudio. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, pô, será que a pessoa está falando a verdade? Será que a pessoa está falando mentira? É impossível. Eu tenho um excelente relacionamento com a presidência do CRMV. Tão é importante o relacionamento com a presidência do CRMV que, na implantação dessas políticas públicas, eu não fui contrário dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que grande parte das emendas parlamentares que são destinadas para a execução de políticas públicas, dentre elas a castração e a vacinação, grande parte delas são feitas com recursos e com emendas parlamentares de minha autoria. E fui eu, através de uma emenda na reforma administrativa aqui, que criei, que criamos a estrutura dentro da Secretaria de Estado para desenvolver políticas públicas da fauna doméstica. um grande avanço do Estado de Minas Gerais, hoje executado, e desde quando foi criada, que essa mila participou, o Zé está aqui, Rodrigo, Patrícia, Diogo, são pessoas comprometidas com a sua finalidade, com a saúde dos animais. e não havia nenhuma necessidade, isso já foi debatido várias vezes, nós já debatemos lá dentro da Secretaria, de submeter nenhum projeto à aprovação do CRMV. Mas, como houve uma evolução no CRMV, nós entendíamos que tinha havido uma revolução no CRMV, nós concordamos com que os projetos e os mutirões de castração fossem validados, e para serem executados, validados e tivessem o ok do CRMV. Eu lembro que participei dessa discussão desde o início. Eu pensei, olha, mesmo não sendo a competência, mesmo, assim, extrapolando a competência, eu acho que é bom, que faz bem, porque é mais um órgão, é mais uma parceria. Por fim, essas, hoje, e qual foi o meu, ao invés, eu fui vendo os empecilhos, os entraves, as dificuldades, chegou ao ponto do CRMV exigir uma clínica veterinária a 40 quilômetros do local onde fazia castração para aprovar o projeto. Aí eu vou perguntar a vocês o seguinte, eu vou lá no Vale de Aquitinhonha, lá na divisa com a Bahia. Se não tiver uma clínica veterinária nos 40 quilômetros, eu não posso fazer o mutirão de castração. Eu não poderia fazer o mutirão de castração. Mas nós insistimos, eu fiz um diálogo com o CRMV, não tem jeito, não há possibilidade, eu estou evitando, isso extrapola a competência, mas, mesmo assim, existia ainda a insistência de alguns, por parte do CRMV, de fazer exigências. Qual é a competência do Conselho Regional de Medicina Veterinária? A competência do Conselho Regional de Medicina Veterinária está em cima dos veterinários. onde uma resolução interna do Conselho de Medicina Veterinária interfere em uma política pública de Estado. Quando e onde? Nunca. Mas nós, como os bons parceiros, entendemos que seria justo essa parceria. Mas, as coisas foram evoluindo, evoluindo. E aí implementamos o primeiro mutirão, o primeiro programa. O primeiro programa do Brasil. Nenhum Estado fez. Nenhum Estado entendeu a complexidade que são as doenças. E a importância de um programa de erradicação de essas doenças, volto a dizer, como a sinomose para a rovirose. Grande parte da sociedade que está aqui participando e que está ouvindo a gente pelas redes sociais ou pelos nossos canais, não tem a dimensão da complexidade e do quão danoso e quão custoso é tratar uma doença dessa. Quanto sofrimento para o animal e para o tutor. E aí o Estado de Minas Gerais, na vanguarda, vem e implementa um projeto. Eu lutei dois anos para isso. Como resposta, ou como agradecimento, há três semanas atrás eu recebo um áudio. O veterinário de Betim, não vou citar o nome, um veterinário de Betim autorizou a pessoa me mandar o áudio. E aí eu recebo uma ligação dessa pessoa e me manda o áudio completo. Vou passar para vocês o áudio aqui. Fala pessoal. Fala Jean, bom dia. Cara, estamos na cola aí do Felipe lá, que é o RT do Noraldino e do próprio Noraldino. A gente está mandando um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, para Samarco, para o RT e para o Ministério Público perguntar qual programa de vacinação é esse, quais são as bases técnicas, que em cima disso a gente vai provavelmente abrir um processo ético e vão emocionar as autoridades para evitar que isso aconteça. É absurdo. Isso aí é uma verba de compensação ambiental do Samarco que eles estão usando. Uma coisa que já aconteceu em Patinga, lá em Paraíba, a gente recebeu só na segunda-feira passada, antes desse post aí, cinquenta denúncias, cinquenta denúncias. Esse aí vai ter mais uma enxurrada hoje de denúncia. Eu encaminhei o veterinário sincero e pedi para ele postar para a gente. Eu não sei se vocês ouviram direito, mas o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais disse que estaria na minha cola, na cola do Felipe, e disse que ia oficiar a Secretaria de Estado para que a Secretaria de Estado informasse a ele como se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente estivesse subordinada ao CRMV. Gente, eu confesso para vocês que eu ouvi esse áudio com tanta tristeza, porque eu disse o seguinte, bem, quantas considerações nós fazemos no dia a dia? E eu tive que, inevitavelmente, compartilhar esse áudio com a Secretaria de Estado. que o Rodrigo vai poder falar aqui, que também, como eu, ficou perplexo com esse posicionamento. Notem que, na fala do CRMV, o presidente alega que o programa de erradicação de sinomose e parvovirose é um absurdo. Fala do presidente do CRMV e disse que 50 veterinários fizeram a denúncia contra o programa. Bem, alguns desses veterinários, eles poderiam estar aqui sentados. Como eu queria saber o nome de um veterinário desse? Como eu queria saber o nome da clínica de um veterinário desse? Sabe por quê? Porque eu iria colocar e expor em todas as redes sociais aonde eu tenha acesso o nome da clínica, o nome do veterinário. porque eu nunca colocaria um animal meu na mão de um veterinário desse. E eu tenho certeza que grande parte da sociedade, como ele diz, 50 veterinários da cidade de Betim, não colocaria o seu animal na mão de um veterinário que fosse contrário a um programa de erradicação de doenças. e sabe por quê, Fernando, isso? Por um simples motivo. Ganância. Ganância. Ganância e medo de perder algum dinheiro. porque o programa, e o Fernando já teve visita do programa lá, o programa analisa aqui a médica do IMVC e tem, faz um trabalho muito bacana, é o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, e nós temos várias parcerias para formar e capacitar veterinários para assumirem programas de mutilão e de castração para que essa prática seja uma prática recorrente em todos os municípios. O IMVC faz um excelente trabalho. Todos os programas de vacinação ele vem acompanhado com o programa de educação. E as pessoas que têm a primeira dose administrada, ela tem um entendimento, por exemplo, eu tenho um filhote, eu tenho que dar as duas doses, eu tenho que dar as três doses, porque todo mundo no programa fala, aqui é a primeira dose que você tem gratuita, você tem que procurar um veterinário para você dar a segunda dose, a terceira dose. Tem animais que recebem uma dose? É lógico que tem. Como é que você vai pegar um animal de rua, em situação de rua, e vai dar uma dose nele, e vai marcar daqui a um mês para dar outra dose? Sabe por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando eu recebi esse primeiro áudio incompleto, que só passava o primeiro, só dava para ver que era o nome, que era a voz do presidente, eu liguei para ele. É por isso que eu fiz tanta questão que o Bruno estivesse aqui. Eu não gosto de falar de pessoas, eu gosto de falar de dar para a pessoa, e dar a oportunidade do contraditório. por que tanta perseguição do CRMV em programas que beneficiam os animais? Por quê? Por que o CRMV ainda insiste nesse corporativismo, deixando de lado o que é mais importante, que é o bem-estar dos animais? Gente, eu falo isso, porque em todas as ações, eu tento primeiro entrar em acordo, eu tento primeiro o diálogo, eu tento primeiro nós entendermos quais são as complexidades, as dificuldades, e superar juntos as dificuldades. E eu fui conversar com o Bruno. A primeira resposta do Bruno falou, tem alguns problemas que a gente tem que consertar aí, não sei o quê, foi o Bruno, deixa eu te falar. Nós não estamos pedindo autorização, não. Não tem que ter autorização, não. Nós estamos só tentando desenvolver um trabalho que é conjunto, evoluirmos juntos. Eu sei as dificuldades, eu sei o corporativismo, eu sei as dificuldades, e eu quero mostrar para os veterinários que ao administrar uma dose, a gente está dando acesso a primeira vez àquela família, ao médico veterinário. Ao administrar aquela dose, nós estamos mostrando para aquela família que aquele animal precisa de um atendimento veterinário para procurar uma veterinária naquele local. ao administrar a primeira dose, nós estamos falando que tem que ter as três doses para ter eficácia total e precisa de atendimento de um veterinário. Então, ao contrário do que as pessoas pensam que a implantação de um programa vai ser prejudicial, ela é diferente. Vocês querem ter uma prova concreta? Quando foi implementado, Eduardo, lá em São Paulo, os primeiros hospitais públicos veterinários, eu não sei se você lembra, foi uma mobilização gigantesca de vários veterinários, isso é um absurdo, isso vai acabar com o nosso trabalho, não sei o quê e tal e tal. Foi implementado o hospital. Sabe o que aconteceu? O Hospital Público Veterinário não deu conta de atender a população, porque era o primeiro hospital. E aí as pessoas, outros veterinários, viram naquele hospital público a oportunidade de implementar o seu negócio ou de crescer o seu negócio. Sabe o que aconteceu? Naquele bairro onde foi colocado o Hospital Público, começou a ter vários outros hospitais pequenos, particulares, oferecendo atendimento a baixo custo. Porque a pessoa chegava lá, estava cheio, a fila grande. Teve uma vez que eu fui lá, tinha 600 pessoas na fila, e aí a pessoa vai lá e fala, vou procurar o outro atendimento, vou procurar o exame ali. Então eles fizeram naquele complexo um complexo de atendimento veterinário, e todos ganharam. Ganharam a sociedade, ganharam os animais que não teriam atendimento se fossem no preço normal, e ganharam os veterinários que estavam lá, porque eles, quando começaram a desenvolver e a prestar serviço em larga escala, conseguiram baixar o custo, dando acesso a vários outros animais. Isso não é diferente na vacinação? Porque nós procuramos sempre mostrar e divulgar a necessidade do atendimento veterinário. Só que, ao conversar com o presidente do CRMV, qual foi a primeira... Ele falou, nós temos três pontos que são pontos nevrálgicos nesse programa. Ele falou, tudo bem, vamos falar quais são os pontos. Primeiro ponto. Eles estão reclamando porque os animais só têm acesso a uma dose, e uma dose não resolve a imunização. Eu peguei e pensei cá comigo. Bem, isso é piada ou não? Eduardo, quando um animal vai em uma clínica veterinária, em analista, quando um animal vai ser vacinado em uma clínica veterinária, ele vai lá e vai dar a primeira dose. Qual a garantia que ele vai ter, vai administrar a segunda dose? Tem alguma? Qual a garantia que, ao aplicar a primeira dose, ele vai ter... Ele vai ter a garantia... O animal vai ter a garantia de recebimento da segunda dose. Oi, gente. Boa tarde. Hoje, na clínica, nós desenvolvemos um programa de vacinação. Então, você vincula pelo poder aquisitivo, você oferece, lógico, se a pessoa tiver condição, ela compra o programa vacinal. Dessa forma, você casa uma forma da pessoa retornar. Isso é o que nós vemos de mais resultado. Mas nos programas de castração, onde, pela normativa 367, nós só poderíamos vacinar o animal após 15 dias do procedimento cirúrgico, hoje, no programa, nós oferecemos a vacina e a população não retorna. Então, nós temos essa dificuldade. Hoje, nós temos o material todo gráfico oferecido. Ao fazer a castração, nós oferecemos a microchipagem e a identificação do animal. E, com isso, nós temos criado essa empatia com o processo todo. Então, nós estamos aumentando o retorno dessa população. Eduardo, só para... Isso é um trabalho muito bacana que todas as clínicas devem fazer e que o mutirão de vacinação faz. Agora, eu estou falando assim, qual a garantia? A garantia? Que o sujeito vai lá, imuniza, faz a primeira dose e tem a garantia que o animal vai ser dado a segunda dose. Nenhuma. Então, é isso. Eu te agradeço, Eduardo. Agradeço, Annalise. Qual a diferença da imunização, do programa de imunização, de uma imunização na clínica? O programa de imunização, ele sempre prevê e sempre informa as pessoas à necessidade da aplicação de outras doses. Mas muitos desses animais terão acesso a uma dose. É verdade. Agora, eu pergunto o seguinte. Qual que é mais eficaz? Você ter acesso a uma dose ou não ter acesso a nem uma dose? O Eduardo. Aí, eu passo para o Eduardo, passo para a Annalise. Antes de fazer isso, eu pesquisei. Eu fui ver. O animal que recebe a primeira dose, é lógico que ele não tem a eficácia 100%. Mas ele já está protegido. Ele já está protegido. Ele já tem uma parcela de proteção. Ele já tem um índice de, dependendo da vacina lá, 50% de proteção. Isso está lá no estudo da vacina. Quem vai contestar isso? Quem que vai contestar? E aí, passado esse período... Porque se a gente contestar isso, gente, se a gente contestar alguma vez isso, a gente vai ter que proibir a aplicação apenas da primeira dose. Tem que proibir. Se essa seria uma prerrogativa, olha, só irá vacinar se for vacinar as três doses. Aí chega numa clínica, não pode vacinar uma dose só. Vai ter que vacinar só se for as três. Lógico, não é esse problema? Mas não é esse problema, não. Não é esse problema, não. Esse foi um dos argumentos. Segundo argumento. Segundo argumento. A aplicação. Esse, pra mim, foi o mais absurdo de todos. Esse, pra mim, foi assustador, Patrícia, Diogo. Renata, Simone, Annalise, Rodrigo, Roberto, Eduardo. Esse foi, pra mim, assustador. Porque eu assustei, porque eu escutei isso do presidente do CRMV. Pra mim, foi assustador. Eu ainda não tinha esses áudios. Qual foi o segundo argumento do presidente do CRMV? Nós temos medo de... Existe um receio muito grande de, ao se aplicar um número significativo de doses, nós temos um número significativo de reações de vacina. Essa, pra mim, eu... Gente, eu não acreditei que eu estava escutando isso. Eu não acreditei. Eu perguntei a eles o seguinte. Então, na visão do CRMV, nós não poderíamos ter enfrentado Covid com a vacina. Porque quantas pessoas morreram por reação à vacina? Quantas pessoas morreram por reação à vacina? E olhem, uma vacina que foi desenvolvida num prazo muito curto. Quantas pessoas... Agora, quantas pessoas sobreviveram? Quantos sobreviveram nós evitamos fazendo essa vacinação em larga escala? Quantas pessoas ficaram tranquilas? Vocês não têm noção o que é vacinar, chegar na casa de um protetor que tem 100 animais dentro de casa e proporcionar a ele uma vacinação que ele não teria acesso sem ser o programa. Transforma a vida dos animais, mas transforma a vida daquela pessoa, da qualidade de vida, da tranquilidade. Porque o que motiva ela é amor. Ela não tem condição. Ela, mal ou mal, já está conseguindo atender aos animais com ração, dando alimentação a ela. e aí ela tem acesso a um programa de vacinação. Terceiro argumento? Eu vi uma imagem onde o cachorro estava sendo vacinado no chão. Vocês escutaram o terceiro argumento? Foi falado comigo. Eu vi uma imagem onde o cachorro estava sendo vacinado no chão. Eu pensei o seguinte. Será que nós temos que fazer uma... colocar uma mármore, colocar uma margem maravilhosa para bater as fotos dos animais, e ir lá, vacinar ele? Acabou de vacinar, Fernando? O que a gente faz? Pega ele, o animal é de rua, aí faz o carimbim na orelha e solta ele na rua. Pronto, não tem mais ninguém vendo, não tem foto mais. Onde são feitas as campanhas antirrábicas? Qual o impacto de uma vacina em cima de uma pedra de mármore ou no chão? Qual a diferença faz? Qual o cachorro vai ser vacinado e vai manter no local de vacinação o tempo inteiro? Isso me interesseu muito porque são argumentações que você nota claramente argumentações que serviram só para a tentativa de justificar uma grande covardia. Pasmem! Pasmem! Houve uma denúncia no Ministério Público de Betim. Houve uma denúncia, Rodrigo, no Ministério Público de Betim. E aí... vai fazer mais uma. Mas é muito bom quando tem denúncias. Porque a denúncia é uma oportunidade para você mostrar a realidade e para você deixar claro os covardes, os maldosos. porque a grande parte dessas denúncias são denúncias anônimas. Pessoas que não têm a dignidade de mostrar a sua cara. A dignidade e a hombridade de mostrar a sua cara. Por que o veterinário não vem aqui? Eu nunca vou tirar dele o direito de falar e de argumentar naquela tribuna aqui e de colocar seus pontos. E se for necessário, todos nós evoluímos. Mas não, a covardia é maior. A ganância fala mais do que tudo. Porque... Gente, mais de 50 denúncias? Mais de 50 denúncias? Vem cá, eu abro aqui, faz a denúncia aqui na comissão? Mas não. A covardia impera. E a vítima são os animais. Mas se não for nós que temos voz e falamos por eles, esse programa já tinha paralisado. E a tentativa foi para que esse programa não fosse implementado em outras cidades. Para tristezas destes, eu já estou avisando. Nós, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Comissão de Meio Ambiente, meu mandato, estamos desenvolvendo vários programas e várias políticas públicas que, de forma até triste, porque eu queria diferente, não precisa de aval do CRMV para ser implementada, não. Mas eu estava lá, eu falei, não, mas deixa eu te falar, nós temos pessoas ainda muito boas, e eu acho que convidar o CRMV para contribuir, porque está para ser feito um termo de referência, não é isso, Diogo, para poder regulamentar os mutirões que são feitos através de emenda, mas não, não mais submeter à aprovação. E foi covarde. Foi covarde com a Secretaria de Estado, que sempre abriu e sempre escutou, e sempre reconheceu e sempre valorizou. Nós temos pessoas dentro da Secretaria de Estado que são vocacionados, que fazem trabalho, que fazem um trabalho que são referência para todo o Brasil. Falo da Patrícia, falo do Diogo, falo do Rodrigo, e aí vem uma presidência do CRMV falar que vai oficiar a Secretaria, tendo liberdade de ligar o tempo inteiro, de contribuir. Que covardia é essa? E que veterinários são esses? Covardes, gananciosos, que sequer têm a coragem de colocar seu nome. Que sequer têm a coragem de colocar seu nome e a sua clínica. Covardes, maldosos. E eu venho ao longo do tempo poupando e poupando e poupando e poupando e poupando o CRMV. vocês nunca viram aqui nessa gestão eu embate com o CRMV eu tento trazer e tento mudar muitas vezes entalado porque eu vejo aí o CRMV atuando de forma firme mas firme em relação aos programas e aos mutirões e às políticas públicas mas eu vejo um órgão fraquinho medroso, acanhado eu vejo um conselho de ética que não pune nenhum veterinário covarde nenhum veterinário que vai lá e que faz as maldades as barbaridades com os animais vem o CRMV e não faz nada cadê o caso da Animed? cadê a caçação daquele veterinário? sabe o que o veterinário fazia, Diogo? Rodrigo sabe o que o veterinário fazia, Diogo? o covarde que tem o seu CRMV ainda garantido pela justiça e pelo CRMV está praticando a medicina veterinária do coletivo depois de quê? sabe depois de quê, Fernando? depois das pessoas levaram seus animais lá no pet shopping e ele tirar sangue para vender o sangue depois das pessoas internarem os seus animais lá na clínica veterinária e ele submeter os animais a vários procedimentos que não eram necessários para ter o benefício depois desse veterinário comprovadamente manter o animal morto internado para o doutor para cobrar as diárias cadê o glorioso e o forte CRMV para punir esse cara para fazer dele um exemplo? eu estou falando de um e eu falo de vocês de vários aqui de vários vários médicos veterinários que foram denunciados pelo Ministério Público pelo nosso gabinete e acaba em pizza pizza a vítima não fala ela não tem voz ela não está mais aqui ela não vota eu vou falar com vocês que eu estou nessa audiência pública aqui eu estou entalado tem três semanas com isso tudo aqui eu estou entalado três semanas com isso mas isso me deu mais ânimo me deu mais força ao invés de me me segurar não, me deu mais força mais força de juntar com as boas pessoas e combater os maus mais força de juntar com as boas pessoas e implementar políticas públicas eficazes e fazer do Estado de Minas Gerais uma verdadeira referência na proteção animal no Brasil de juntar com todos independente de lado político fazer a diferença fazer a diferença nós vamos fazer a diferença eu queria eu tinha aqui gente uma série de perguntas que eu ia fazer para o presidente do CMV uma série de perguntas não é curiosidade minha não é curiosidade da sociedade mas eu eu não entendi essa esse anúncio de última hora de que o um assessor estaria com suspeita de covid e a ausência do presidente do CMV na verdade eu já tinha conversado com algumas pessoas sobre a minha insatisfação insatisfação não só minha não com todas as pessoas que eu conversei com vários poderes que eu conversei uma insatisfação e uma revolta eu não esperava isso vindo do CMV eu não esperava isso vindo do presidente do CMV uma fala dessa principalmente para mim que sou um grande parceiro e sempre fui sempre escutei sempre chamei para participar sempre chamei para conversar mas isso não impede eu não eu não tenho eu não tenho e a minha função não faz ter não me permite ter resistências com órgãos que são importantes mas me faz sim ter necessidade de contribuir com a minha função para que a evolução aconteça e para que situações como essas não volte a acontecer porque a vítima não tem voz mas todos nós falamos por eles eu falo aqui e hoje essa plateia está vazia mas eu posso garantir a vocês em todo cantinho de cada cidade tem algumas pessoas que ao olhar essa que ao enxergar essa e ver essa audiência pública que acompanhar ao acompanhar essa audiência pública estarão abismadas assim como eu e revoltadas mais enganjadas para que essa mudança aconteça enganjadas para que essa mudança aconteça assim como essas pessoas nós temos bons profissionais nós temos uma classe que para mim é uma das classes mais importantes uma das categorias mais importantes que são os nossos veterinários aos bons veterinários a minha grande homenagem aos veterinários que fazem jus ao seu juramento as minhas considerações a todos vocês o meu comprometimento para a constante valorização da função de vocês da luta para que a função de vocês sejam reconhecidas em todo canto do estado em todo canto do país e reconhecimento vem de tudo quanto é forma reconhecimento vem de remuneração de uma boa remuneração reconhecimento vem de entender a importância dessa categoria para a sociedade a importância significa lutar para que a classe de veterinários estejam inseridas nas políticas públicas oferecidas da população que muitas das vezes não tem condições e esse não pode ser o impeditivo para ela conviver com um amor tão puro e tão verdadeiro que é o amor de ter um animal em sua família para isso eu vou lutar então aos bons profissionais aos bons veterinários a minha parceria constante aos gananciosos corvardes maldosos a minha luta a luta dessa comissão a luta de todos os protetores de minas que nós não iremos sossegar enquanto as justiças a justiça não for feita em cada canto desse estado eu me alonguei nas minhas considerações iniciais mas eu acredito que eu consegui transmitir a vocês tudo que estava dentro de mim em relação a esse tema esse tema que é tão caro para mim porque eu cansei de ficar quieto enquanto eu como idealizador de programas incentivador financiador através de emendas sofrer tanto e os meus parceiros sofrer tanto com tantas denúncias infundadas sem entender da onde vinha porque eram denúncias anônimas eu não sei quantas denúncias não só a ONG ajuda mas outras ONGs receberam denúncias covardes anônimas eu falo a covardia da denúncia anônima é muito grande a não ser que você a denúncia anônima é para quando você tem um risco ao denunciar tem risco de retaliação risco de alguma coisa aí você faz uma denúncia anônima mas nesse caso não existe risco nenhum existe só a maldade de estar escondido por trás e a tentativa de prejudicar políticas públicas que trazem tanto benefício tanto a população quanto os animais então eu complementando aqui as nossas considerações iniciais eu passo aqui para as considerações iniciais ao nosso subsecretário de meio ambiente nosso amigo Rodrigo Franco boa tarde a todas boa tarde a todos cumprimento o nosso presidente deputado Noraldino Júnior a quem estendo cumprimento a todos os deputados dessa comissão e cumprimento aqui nossos servidores Diogo Franco e Patrícia a quem cumprimento os nossos outros integrantes aqui da nossa mesa de trabalho hoje deputado primeiro agradecer e parabenizar pela iniciativa sempre de forma transparente e de forma muito séria conduzida por essa comissão através da sua liderança como presidente a secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável por meio da nossa representatividade aqui hoje representando a secretária do estado Marília Mello parabeniza a comissão por mais essa iniciativa uma discussão tão importante como a colocada aqui hoje deputado eu começo a minha fala primeiro lamentando a ausência do conselho conselho que é tratado com tanta austeridade responsabilidade transparência e mais que tudo diálogo conosco na secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Minas Gerais nossa equipe tem tratado em todos os momentos da nossa vamos dizer ascensão assunção perdão a competência da forma doméstica nossa subsecretaria e tem dialogado com o conselho em todos os momentos e de uma forma repito triste lamenta a ausência hoje deles aqui porque a discussão hoje deputado e colocado de forma muito percusciente muito profunda para você e eu queria fazer um relato do nosso trabalho nos últimos dois meses e agradecer deputado aos deputados desta casa que não tem medido esforço numa parceria com o executivo no lançamento de grandes programas em Minas Gerais deputado da fauna doméstica que de forma inédita não só em Minas Gerais mas no Brasil tem feito a diferença nessa política pública no Brasil nós estamos falando e eu vou repetir algumas passagens do deputado em muitos momentos o nosso reflexo com o trabalho repito da competência municipal dessa política pública nós estamos trabalhando com o pessoal de baixa renda nós estamos trabalhando deputado com animais que terão o primeiro atendimento o primeiro acesso com a nossa chegada os senhores não sabem a importância disso para que a política pública se inicie para que a gente tenha projetos em andamento e também quanto isso é gratificante deputado nesses últimos 12 meses o estado de Minas Gerais e o governador Romeu Zema tem nos apoiado de forma irrestrita e participado de muitos momentos deputado acompanha toda essa iniciativa nossa subsecretaria e através da liderança da secretária Marília Minas Gerais através de parcerias com o Legislativo repito os recursos são os mesmos a origem lançou o primeiro programa de esterilização de animais em Minas Gerais no ano passado foram mais de 70 mil esterilizações chegando repito a animais a pessoas aos donos de baixa renda que nunca tiveram acesso a nenhuma coisa que nós estamos falando aqui hoje e eu estou fazendo todo esse arcabouço de apresentação para chegar no cerne da nossa discussão aqui hoje mas repito Minas Gerais preocupada é um assunto muito caro para o governo do estado a nossa equipe dedica diurnamente andamos mais de 70 municípios nos últimos 365 dias tanto é que lançamos programas inéditos como eu repito aqui programa de microchipagem conheça seu amigo deputado lançado nessa casa com a presença de vocês da comissão e agradeço novamente ao deputado Noraldino pelo irrestrito apoio ao programa foram mais de 70 de 65 mil microchips de forma inédita no país de forma inédita para que a gente atendesse 70 municípios nesse primeiro momento e eu estou repetindo todos esses dados e de forma reiterada colocando que são dados iniciais de um programa que tem que iniciou nessa gestão porque os argumentos colocados pelo conselho deputado nos causam um pouco de espécie quando se há discutido e talvez me perdoe a ausência do conselho aqui do seu presidente seus representantes que seria muito importante para a gente ouvi-los entendê-los eu vendo uma relação muito forte da associação mineira de municípios e devo ter andado aí deputado mais de 500 municípios nos últimos oito anos repita a competência é municipal e o Estado está aí para apoiar a política pública mas nós temos que saber a realidade dos municípios quando você se cobra que tem que fazer uma esterilização com uma contratação a 30, 40 quilômetros obrigatório de município nós temos que entender a realidade daquele município quando a gente coloca que como foi colocado e aí de forma um pouco repito oficiar a secretaria e vamos deixar claro aqui não há subordinação da secretária de Estado em relação a uma resolução de um conselho respeitamos o conselho é uma classe extremamente importante dentro da cadeia da fauna doméstica e repito o desenvolvimento da política pública valoriza a classe deputado falou aqui no exemplo de São Paulo e a gente tem visto isso Diogo e Patrícia em relação aos municípios aos consórcios que tem feito chamamento público e ao contrário o chamamento ele não consegue atender toda a demanda o município não consegue e isso gera mais trabalho gera mais desenvolvimento para aquela classe de veterinários daquela região daquele município então é um processo de melhoria de toda a cadeia e nós temos sido bastante responsáveis em todas em todas as decisões em todos os momentos nossos para que a gente realmente tenha democratizado o processo que a gente ouça todos os atores envolvidos e reunimos várias vezes com o conselho para discutir para falar para poder colaborar em relação ao que nós estamos fazendo então de forma inédita repito Minas Gerais também lançou o cadastro de entidades esse cadastro tem feito a diferença em relação a discussão das políticas públicas em Minas Gerais Minas Gerais lançou também o sistema estadual de identificação o município não paga nada para identificar seus animais com esse primeiro passo de microchipagem que muitos municípios como Patos de Minas como Cristais já estão lá com praticamente metade do seu grupo de animais com identificação feita através de mais investimento deles que iniciou com o Estado que iniciou nessa parceria do governo do Estado com o Legislativo do Estado e que o município a partir daí saiu da inércia a partir desse apoio então estou contando toda essa história deputado e presentes para que a gente tenha muito claro que essa discussão aqui não é para enfrentamento nenhuma não é para criar dificuldade nenhuma é ao contrário para que a gente possa sim fortalecer e valorizar essa política que foi tão combalida tão desvalorizada anteriormente e nós que somos técnicos não somos políticos nós sabemos da responsabilidade da nossa atuação e como o deputado falou não é porque eu estou hoje nós estamos hoje no Estado mas não há precedentes em relação às entregas desse governo nesse momento em relação à fauna doméstica então a gente quer deputado que haja uma evolução em relação ao que acontece hoje a política pública não pode ficar à mercê de um parecer do conselho sendo que o conselho tem que atuar junto aos seus profissionais hoje o corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais deputado tem plenas capacidades de avaliação técnica para a decisão das políticas públicas em Minas Gerais tanto é que eu falei aqui para vocês para os senhores quantos resultados de entregas nós tivemos a partir de parcerias a partir de avaliações técnicas dessa equipe que hoje é pilotada dentro da Secretaria de Meio Ambiente pela Secretaria Marília então nosso argumento e assim e repito não queremos dificultar processo nenhum os conselhos tem que ser valorizados os profissionais da categoria são profissionais sérios e é importante mas como o deputado disse aqui existem boas e mais pessoas em qualquer lugar nós precisamos mais que tudo é valorizar o que está sendo feito em Minas Gerais e não dificultar a política pública e colocar suas competências dentro de cada uma das suas caixas a SEMAD não pode ser prejudicada na sua avaliação de política pública de erradicação de vacinação de manejo ético populacional por quem é que seja deputado e repito o norte o norte desse governo é o diálogo é a construção é o objetivo do resultado colocado e a gente não mede esforço para fazer esse diálogo em todos os níveis em todos os níveis então repito sabemos da competência municipal sabemos da responsabilidade dos municípios mas também sabemos das suas dificuldades e a partir disso deputado até que o senhor comentou de uma forma que a gente não tinha lançado isso ainda e na chegada que nós comentamos com o senhor e o senhor já de pronto nos apoiou nós estamos elaborando um TR para que seja um protocolo para regulamentar essas ações junto aos municípios mais que tudo hoje a gente pega na mão do município para que ele possa fazer um trabalho de excelência de excelência e quando a gente ouve um áudio desse e fomos oficiados está parecendo que a gente não está recebendo o vizinho não está recebendo o amigo estranho ao menos indelicado então repito fico chateado o conselho não está aqui hoje para a gente ouvir deputado o que ele quis dizer com isso e coloco aqui a secretaria a subsecretaria a diretoria nossa de faula repito muito valorizado por essa casa legislativa tem sido parceira em contexto nas avaliações da política pública e contribuir deputados sempre a gente vai receber braços abertos contribuições de todos os fatores envolvidos sérios mas acho que chegou num ponto que nós temos que reavaliar as circunstâncias em relação a essa dita anuência das políticas públicas feitas pelo conselho que pronto extrapola as competências onde não há subordinação da secretaria em relação a uma resolução então nos colocamos à disposição nossa parte técnica repito com muita envergadura com muita responsabilidade tem feito um trabalho extremamente técnico desde a nossa chegada secretária Marília não abre mão que a gente faça um trabalho extremamente técnico em todas as decisões tomadas as decisões e nós sabemos que nós estamos no rumo certo deputado porque cada vez mais nós estamos conseguindo mais recursos estamos conseguindo mais resultados e estamos conseguindo cada vez mais que os programas que antes não existiam que uma pedra fundamental colocada pela gente e o apoio do Estado que é a sua competência de apoiar os municípios faça a coisa gerar resultados então esses argumentos que foram de alguma forma colocados nesse programa de erradicação nos deixam tristes nos deixam muito tristes eu sou de uma cidade eu sou moreno interior para todo lugar mas a minha família é de um município de 3 mil habitantes 3 mil habitantes Itapiraí no centro-oeste de Minas então assim eu me vi ali o deputado contando a história questionamento sobre o cachorro que está sendo vacinado no chão eu lembro de algumas vezes a gente conversar com alguns gestores e o gestor falar assim para nós como microchipagem Rodrigo sabe quando que isso chegar aqui na gente nunca nunca então assim a gente tem que seguir todos os protocolos deputado está extremamente correto estamos trabalhando na elaboração do STR e queremos ouvir todos os atores envolvidos para que a gente possa cada vez mais ter um protocolo regulamentando nas melhores bases da política pública mas a realidade tem que vir à tona aqui para que a gente possa encarar de frente né muitas das vezes fazendo analogia aqui com algumas políticas a gente é muito romântico né muito romântico mas a realidade na ponta da linha com o gestor municipal lá é muito séria é muito séria quando a gente para finalizar deputado para não alongar muito quando a gente vai no município eu estive lá agora no norte de Minas até num outro programa de saneamento água doce e eu fiquei muito triste espantado com tantos animais na rua e quando eu fui para uma agenda e a gente aproveita por estar lá já conversamos com o gestor e você vê o gestor bem intencionado você vê o gestor querendo norte faltando às vezes um acompanhamento técnico ou um start para ele e é nosso papel como Estado repito como Estado fazer a política pública e deputado e é o que nós não vamos abrir mão dentro da nossa gestão então parabenizo aí pela a comissão por essa discussão hoje que é muito importante porque ela chegou a um ponto que ela está burocratizando a política pública sem ter competência para tal repito não nos furtamos de conversar com quem é que seja com classe com quem queira contribuir com o processo mas cada um no seu quadrado cada um na sua competência e responsabilidade então agradeço deputado por esse espaço nos colocamos à disposição sempre para esse nível de debate e mais que tudo parabenizar essa casa deputado e essa comissão que não tem medida e esforço para atender não só as demandas do meio ambiente nossas mas especificamente da fauna doméstica que a gente sabe a relação do senhor como um baluarte não em Minas Gerais mas o Brasil da causa animal então parabenizo o presidente Noraldino nos colocamos à disposição muito obrigado Rodrigo Franco pelas suas contribuições fazer referência aqui ao trabalho da Secretaria de Estado de Meio Ambiente com todo o apoio do governador Romeu Zema que eu tive a honra de dar todo o meu apoio ao seu governo nas eleições e graças a Deus e para o bem de Minas Gerais tivemos êxito no primeiro turno então eu agradeço através do senhor o subsecretário ao governador a secretária Marília e parabenizo ao senhor e a todo o corpo técnico que tem contribuído para fazer da Secretaria de Estado de Meio Ambiente uma referência na proteção dos animais estendendo aqui aos nossos profissionais Samila e o nosso veterinário que está aqui conosco que também sempre pertenceu a esse trabalho dentro da Secretaria e contribuíram para esse avanço eu quero fazer referência a vocês aqui Patrícia são pessoas que eu admiro muito e eu tenho visto o grande esforço para superar todos os obstáculos e fazer Minas Gerais ser realmente referência para todos os estados eu quero fazer esse agradecimento e antes de passar para o próximo orador eu vou fazer só uma leitura aqui peço para atualizar as leituras aí as contribuições são contribuições da internet de pessoas que estão acompanhando a nossa audiência pública da Mi lá de Ituiutaba ela pede mais respeito aos protetores as castrações tem que continuar o Samuel Samuel de São Lourenço o que impede que esse processo importante de castrar e vacinar mais de ser algo fixo e contínuo a responsabilidade do estado sobre eles deve ser acima do interesse comercial de alguns profissionais veterinários de Douglas Bernardes de Ituiutaba exigimos respeito aos nossos animais a saúde deles depende de nós e vacinações depende das castrações e vacinações e nem todo mundo pode pagar mil reais a uma clínica particular a senhora Lívia de Paula de Santana de Cataguases olá me chamo Lívia sou protetor independente de Santana de Cataguases estou aqui para dar voz àqueles que não têm o castramóvel da ONG Ajuda já esteve aqui na nossa cidade duas vezes castrando centenas de cães e gatos animais de famílias carentes animais de rua e resgatados esse projeto é de extrema importância para os animais para a população em geral e não pode parar professor Popó de Três Pontas o castramóvel é de suma importância para Minas Gerais o programa de vacinação é inovador em todo o Brasil Lúcio de Coqueiral na minha cidade nunca tivemos ninguém pela causa animal ninguém que ajuda os animais em situação de abandono deputado Noraldino sempre que recorremos a ele com pedido de socorro para essas vidas sempre apoiou ajudou não pode parar o projeto de castração e sim precisa ser ampliado senhora Edelvânia sou amante dos animais e tenho dois grandes amigos deputado estadual Noraldino Júnior e deputado Fred Costa são dois lutadores pela causa animal esse trabalho deve continuar Joelma sempre é assim tudo que vem para ajudar a nossa cidade tem alguém para querer atrapalhar ela é de Araguari para ajudar são poucos mas para ir contra são muitos Rodrigo Mendes de Paracatu caso jurídico do estado necessite de decisões dos tribunais a favor das ações contra o conselho podemos forversar todas que temos conhecimento para que possa ser elaborado um mandato de segurança ou algo equivalente para que os médicos de interesse coletivo possam atuar sem perseguições e abusos porque por que não cria uma lei general para não ter que submeter a essa vergonha e é mais rápido Rodrigo Mendes só para te responder já está em elaboração um PL que regulamenta essas ações no estado e para isso nós iremos ouvir todos sem exceção inclusive iremos passar para o CRMV para eles darem também as suas contribuições acho muito importante a contribuição de todos senhora marido de Tuitavo tenho seis animais tirados das ruas e castrados pela equipe da ONG ajuda sem esse trabalho não poderia resgatar nenhum de Itayumi pergunta se o conselho porque o conselho de medicina veterinária quer dificultar as realizações de multinãos Isabela de Montalvânia sou veterinária protetora e sei o quanto precisamos de castra móvel de vacinação sei que a população precisa os animais não são assistidos as ONGs precisam esses projetos são mais necessários eu li aqui algumas algumas mensagens vou fazer a leitura das outras ao longo da nossa da nossa da nossa reunião eu quero passar agora a palavra a Ana Liz Ana Liz ela é médica veterinária do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo para quem não conhece o IMVC é um instituto muito sério é um instituto que traz um trabalho um grande uso faz um trabalho grandioso inclusive nós temos várias parcerias com o Instituto e um dos trabalhos do Instituto é contribuir na capacitação de veterinários no estado de Minas Gerais e em outros estados para que esses veterinários estejam aptos a desenvolver e assumirem programas e mutirões de castração o IMVC também é um instituto que ele trabalha para capacitar ele tem ele tem uma linha de trabalho que aí Rodrigo eu acho que é importante até nós pensarmos em uma parceria do estado com o IMVC para que nós possamos oferecer a toda toda a cidade de Minas Gerais uma capacitação para que as cidades tenham de forma técnica uma capacitação de como lidar com a situação dos animais domésticos nós já temos algumas parcerias com o IMVC parcerias de sucesso foram em vários municípios e essa parceria serviu para ampliar a visão desses municípios em relação a fauna doméstica tirar as dificuldades e que os municípios também entendam a sua responsabilidade em assumir o seu protagonismo local na política pública em relação a fauna doméstica então Annalise parabéns pelo trabalho nós temos aí longos anos de parceria é uma veterinária que eu tenho uma confiança uma parceria significativa e eu acho que essa reunião embora não pertence não tenha a ver com o IMVC mas eu queria muito a sua participação pela sua experiência nos programas de castração pela sua experiência na capacitação dos municípios na sua capacitação de veterinários para que você possa passar um pouco dessa sua experiência para a população e nós teremos condições aqui vai estar a Renata passando dando as suas contribuições o Eduardo e os responsáveis aqui também pela ONG Ajuda o Diogo mostrando as dificuldades que são enfrentadas ao longo dessa jornada na implantação dessas políticas públicas e na execução dentro das políticas públicas dos programas preconizados pelo Estado são muitas as dificuldades que são encontradas mas com muita força e vontade todos nós juntos estamos superando essas dificuldades com o propósito de estender esses atendimentos e de provocar os municípios para que assumindo o seu protagonismo local na necessidade legal da implantação de políticas públicas locais o Estado também contribua como o Estado tem feito o Estado de Minas Gerais ele é o Estado que tem inovado é o Estado que tem inovado nas ações em relação a fauna doméstica Diogo colocou aqui algumas das políticas públicas assumidas pelo governo entre elas a implantação de microchips lembrando que quando o Estado doa o microchip ele existe a contrapartida do município de realização da castração então são cada um cada um ajudando fazendo a sua parte e num esforço conjunto para que a gente possa mudar essa realidade eu não posso deixar de mencionar aqui e convidar para a mesa um grande parceiro deputado Gil Pereira que está aqui conosco deputado Gil Pereira é um um grande amigo desta deste deputado e um grande colega desse parlamento eu tenho pelo deputado Gil Pereira uma grande admiração um homem que eu carrego respeito um professor para mim nessa casa legislativa um grande amigo que nunca 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 votou um projeto contra os animais sempre apoiou todas as iniciativas tem dado apoio às ONGs locais do norte de Minas tem feito um trabalho muito grande aliás não posso deixar de mencionar aqui os deputados que ajudam também a causa animal deputado Oswaldo Lopes deputado Fred Costa deputado Fred Costa é um deputado que nós grande parte das leis que foram aprovadas foram feitas em conjunto foi eu juntamente com o deputado Fred Costa que elaboramos e pensamos e conseguimos fazer a aprovação dessas leis para que elas pudessem mudar a realidade e servir de instrumento para que os órgãos competentes pudessem atuar como eu falo aqui a lei a 22.231 várias leis então deputado Gil Pereira é com imensa satisfação vossa excelência um grande é o decano dessa casa e um grande amigo eu tenho orgulho de chamar esse deputado de amigo é amigo é um cara que eu tenho muita confiança muita amizade e um dos presentes que a Assembleia Legislativa deu a mim me proporcionou foi ter a companhia desse amigo presidente Noraldino quero saudar toda a mesa aqui esse rapaz aqui era menino o pai dele estava aqui e hoje está nessa função estratégica da secretaria mas eu quero parabenizar a todos que estão presentes em especial esse grande amigo esse grande líder que é o deputado Noraldino essa causa animal que ele leva você com bandeira não só como bandeira mas como realmente tem as políticas públicas que através das leis e do incentivo que no Estado de Minas Gerais é referência para o Brasil então parabéns Noraldino parabéns pelo trabalho também na questão ambiental que é referência nacional o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa então nós é que ficamos orgulhosos do seu talento da sua garra da sua vontade em rodar o Estado todo levando-nos a essa política pública e principalmente ajudando a causa animal e lá no Norte de Minas ele me delegou e não com a competência dele mas a gente tenta ajudar então parabéns pelo seu trabalho e conta com o seu sempre liderado aqui Gil Pereira muito obrigado amigo companheiro e eu passo a palavra aqui a Ana Liz para suas contribuições boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite ao deputado Noraldino e cumprimento a todos da mesa aqui então eu gostaria de deixar claro Noraldino que eu sou conselheira do CRMV e fui convidada pelo presidente Bruno exatamente para fazer essa união entre a proteção porque eu trabalho com medicina do coletivo e nem muitas vezes é difícil porque como você falou eu preciso defender a classe aqui mas realmente por alguns colegas infelizmente esses programas são mal vistos mas eles não entendem que vamos dizer antes quando eu estudei 25 anos atrás eram 80% dos animais não tinham acesso ao médico veterinário isso pode ter melhorado mas eu acho que não chega a 70% das pessoas que conseguem levar o animal ao veterinário então essa é uma luta constante minha de alguns outros colegas e quero deixar aqui para a gente abrir de novo uma discussão para que o Bruno venha para a gente esclarecer alguns pontos porque muitas vezes eu fico indignada tanto quanto você por algumas posições de alguns colegas mas com certeza as resoluções ou o conselho de classe a gente não tem exatamente nenhuma governança sobre as políticas públicas mas sim pelos profissionais e mesmo alguns profissionais que estão no coletivo que estão aí fazendo as castrações eles não agem de forma ética e é por isso que a gente fica atento que ainda não usam protocolos adequados infelizmente tive uma notícia de que um outro último castra móvel que um colega foi tinha animal meio acordado e o colega fazendo cirurgia então infelizmente a gente hoje tem 82 faculdades em Minas Gerais e muitas não são boas e estão formando colegas que não estão trabalhando de forma ética então é por isso que o conselho tem que estar atento mas eu compartilho com essa questão que a gente tem que fazer política pública então eu quero assim enquanto conselheira eu vim aqui pelo IMVC da gente ter o conselho trazer para realmente conversar e ter um diálogo para que essa política pública seja construída e o conselho atuar sobre os médicos veterinários inclusive até o Eduardo falou da resolução 367 eu tenho honra de falar que a gente ficou um ano trabalhando pela comissão de bem-estar que eu presidia na época para fazer uma resolução que parecia longa Eduardo mas a gente até protocolo anestésico a gente colocou como nota técnica e aí você tocou na questão da vacina e nas capacitações eu falo pessoal quando você vê o cachorro no mutirão de castração faça tudo que tiver é o mais indicado por questão imunológica não é mas é a única chance do animal ter o contato com o veterinário então a gente orienta inclusive se ele não tem outra chance não é indicado vacinar castrar mas se é a única chance que o animal tem vamos fazer então assim essa resolução inclusive a gente acordou do castramóvel ficar na cidade porque eu graças a esses projetos nossos eu tive oportunidade de ir em cidades que não tem nem pet shop porque não tem veterinário hoje em dia as pessoas eu não sou da clínica mas os colegas lá da cidadezinha me ligam perguntando tem um animal com a ferida o que faz eu mando para os colegas clínicos e estou ajudando da maneira que eu posso então vamos a gente geralmente faz capacitação para médicos veterinários e a maioria das vezes vem protetores e a gente quer falar para veterinário e a gente tem essa dificuldade de chamar o colega porque o conselho é um conselho de classe mesmo então a gente precisa trazer o veterinário e a gente viu que o quão é difícil a gente quer trazer o colega para explicar para ele até para evitar que ele tome um processo ético mas infelizmente alguns colegas não fazem da melhor maneira e como você falou a própria seda eu sou vítima de um gostaria até de esclarecer que isso me indigna também mas eu sou perita da seda e eu fiz perícia a primeira perícia que eu fiz de graça no município de Ouro Preto e o colega foi prejudicado e o colega para se vingar achou uma brecha dentro do código de ética e me processou então eu estou sendo processada por fazer perícia para um colega que não foi ético com os animais então realmente a gente precisa ter unir mais essa classe e eles entenderem como você fala o objetivo do conselho é proteger o profissional mas nós temos um juramento de proteger os animais e isso está mudando muito então eu acho que é uma questão de ajuste para a gente esse mal entendido infelizmente o presidente sofre pressão de um lado por nós médico veterinário coletivo do outro pelos clínicos que agora estão entendendo inclusive os clínicos hoje eles podem fazer mutirão de castração fazer o atendimento das prefeituras em suas clínicas hoje no município de Guaxupé mesmo eles têm uma rede eles chamam de SUS animal que as clínicas tem clínica que se mantém por conta da prefeitura então assim principalmente na pandemia o que manteve esses clínicos foi a parceria com a prefeitura então agora que eles estão começando a entender e é por isso que a gente luta também pelo conselho para colocar a medicina veterinária do coletivo dentro da grade curricular para que os veterinários tenham uma melhor formação porque como você falou a gente tem que capacitar até de forma prática na cirurgia porque eles não saem sabendo como atuar na prática mas assim só para esclarecer essa questão do conselho realmente o Bruno teve que prestou positivo mesmo a auxiliar assistente dele lá na assessora então ele foi ao médico mas eu tenho certeza que a gente vai reunir porque a melhor coisa é o diálogo e a gente vai acertar essas arestas que a gente está discutindo como o IMVC a gente realmente estuda muito sobre principalmente o nosso cargo chefe da medicina veterinária do coletivo é o manejo populacional de cães e gatos o qual eu estou aí há praticamente 15 anos trabalhando nessa área fiz doutorado nessa área então é assim é uma área que como todo mundo falou me é cara e eu tenho o maior prazer de colocar o IMVC à disposição porque eu queria lembrar aqui pessoal que a gente precisa de uma política pública estadual de manejo populacional que a gente não tem então realmente eu fico muito feliz que a SEMAD tenha criado foi primeiramente ali a Samila próxima amiga agora tem uma equipe muito bacana estou sempre conversando com Patrícia passo o seu telefone de Patrícia para todos os municípios mas a gente precisa que essa política seja estadual e aí como técnica eu quero fazer um apelo porque a gente o manejo populacional podia ter trazido aqui um slide mas ele não é só a castração educação microchipagem essa é a base educação porque se todo mundo fosse educado a gente não estava discutindo isso todo mundo cuidava do seu animal mas a gente tem diversas outras ações como cuidar das pessoas em situação de acumulação de animais que a gente tem que articular com a saúde adoção maus tratos que os municípios não conseguem fiscalizar município pequeno de 3 mil habitantes ninguém tem coragem de fiscalizar aquela pessoa então a importância de se ter um médico veterinário até do município vizinho que se for ameaçado vai embora porque isso acontece eu tenho acompanhado isso no dia a dia então o meu apelo é que a gente implante realmente uma política com todas as ações inclusive planos de contingência a gente faz isso eu conheci o Noraldini Mariana a cidade tem enchente que é mais comum em Minas cadê o plano de contingência que às vezes nem tem para os humanos e que onde estejam os animais então é muito maior a gente começa de pouquinho já está maravilhoso a vacinação concordo temos que erradicar então nós temos que fazer uma vacinação em massa é para todo mundo porque as clínicas também vendem vacina antirrápica sempre vai ter aquele que não quer levar no público não é porque no público é bom é porque lá eu encontro com vários outros cachorros que eu não sei o status sanitário dele é como criança na creche botou o filho na creche está doente qual que é o maior problema para a criança outra criança que está doente agora mesmo um dá uma diarreia todo mundo então existem isso vai sempre existir do mesmo jeito que é o SUS o SUS é para todos mas quem tem plano de saúde prefere usar o plano de saúde a gente usa o SUS de outras maneiras e aí eu queria bater numa tecla que a gente vê inclusive o conselho contratou o IMVC para fazer essa proposta gente não adianta a gente microchipar a gente castrar se a gente não fizer o atendimento básico da saúde desse animal na minha tese de doutorado eu fiz o resgate dos 800 animais que a gente tinha castrado no município de Itabirido 62% eu não encontrei morreram Itabirido jogou dinheiro no lixo então a gente tem que cuidar e não é só o hospital veterinário a gente tem que ter unidade básica para a saúde animal onde tem vacina onde oferece a castração oferece grupo operativo de guarda responsável de saúde única então não tem jeito a saúde única ela está com a saúde e o meio ambiente e infelizmente ainda Rodrigo pessoal a referência dos municípios é a saúde e eu fico triste de não ter ninguém porque quando eu assumi em 2005 em Itabirido eu procurei secretarista de saúde eles riram de mim porque eu queria fazer programa de castração depois me pediram o projeto falei eu vendo e caro então eu sou até mal vista entre alguns técnicos inclusive gestores então falei para Samila quando ela entrou Samila quer dê a secretaria de saúde para trabalhar junto nós estamos falando de cães e gatos mas a gente tem que chamar agropecuária meio ambiente junto é assim que a gente faz a saúde única na prática então já deixo aqui o IMVC para a gente ter essa proposta um pouco maior porque o trabalho que o Eduardo faz ele faz um plus mas seria ideal que já tivesse uma unidade básica e gente não é hospital porque pela lógica do SUS 80% dos problemas são resolvidos na UBS pelo amor de Deus se 80% precisar de UTI de especialista o povo enche a boca fui no especialista cardiologista coitado de você não está bem de saúde porque o problema é básico então a gente pensar nessa política nesse macro um pouco maior até mesmo a gente o que acontece a gente foi para atenção secundária já a gente começou a fazer cirurgia e o primeiro primordial é atender porque o comum é comuníssimo os nossos cães morram de erlíquia de sinomose então vamos vacinar sim precisa de um programa de vacinação em massa mas precisa de atender porque muitas vezes o cachorro chega lá o gato ele não tem saúde para enfrentar uma cirurgia a ONG Ajuda chegou um trabalho maravilhoso de excelência mas eles não tem tempo de atender o animal ali tem que fazer então a gente precisa pensar e é isso que o IMVC vai propor o conselho nos encomendou de fazer como vai ser o seu OBS é uma clínica as resoluções do conselho tem que atender uma clínica um hospital vai ter internamento não na OBS não tem internamento pode ser um simples consultório e aí eu formo uma rede uma rede para exame uma rede para doação de sangue a gente precisa discutir o que para a gente o sangue é de graça para cão e gato é esse absurdo eu sempre bati só que o conselho de Minas a gente não pode fazer uma resolução porque o conselho federal ainda não tem olha o nosso problema é muito engessado às vezes o sistema então que bom que a gente tem aqui em Minas e eu concordo Minas está na frente a gente está pau a paula com Paraná São Paulo já ficou para trás eles não estão tão em São Paulo eles tem até um programa de containers de clínicas para fazer esse atendimento então gente a gente precisa avançar em todas essas estratégias e articular não sei como porque a saúde mesmo a saúde o foco é o controle dos onoses mas as pessoas ficam no interior a gente não pode usar recursos do SUS pode eu justifico com uma zonose então ainda tem muito esse mal entendido então que bom que a gente está aqui de pedir esse não sei como seria no estado mas de ter aí uma pessoa que está lá na saúde que está no meio ambiente que faça porque os municípios ainda pelo que eu vejo é sempre a secretaria de saúde que assume e não dá porque a saúde tem mais recursos que o meio ambiente vocês sabem disso meio ambiente tem que ter compensação então não dá para a gente tirar da saúde mesmo Itabirito que a gente criou que é referência há tempo atrás agora inclusive vou até ficar de olho viu Noraldi se Itabirito retroceder porque já queriam passar inclusive o abrigo que infelizmente lá tem para o meio ambiente como que vai manter como que vai fazer o controle dos onoses então é uma política com diversos atores interdisciplinar multiprofissional não é fácil mas a gente está no caminho a gente está avançando muito então eu me coloco aqui como representante aqui do IMVC em Minas a gente tem outros colegas Laysa Bonella Gustavo Chaolin estão todos aí atuando para que a gente possa avançar para criar um programa estadual com várias ações para crescer mais e que a gente possa realmente pensar nesse atendimento essas faculdades eu sempre falo vamos propor as faculdades que não tem um hospital que os alunos vão até a periferia das cidades onde eles estão próximos para fazer esse atendimento a população é carente precisa a gente precisa de cuidar do território a gente precisa do agente comunitário de saúde pensando no olhar ele não vai aumentar o serviço mas se ele chega numa casa o cachorro está doente ele pode fazer tudo mas se o cachorro não melhorar a sua saúde a pessoa também não vai melhorar se entra na casa o quintal todo sujo com foco para a Edis então a gente tem que levar tudo isso que nós temos que discutir para a saúde para o protagonismo do município como vocês bem falaram mas a gente precisa articular melhor isso para que a coisa aconteça porque aí o município está lá o colega quer fazer alguma coisa vai na secretaria ou vai na regional de saúde que são 20 que tem no estado e fala não isso aí a gente não mexe porque é bem-estar animal não é saúde esse é o discurso engessado e infelizmente de alguns colegas médicos eternares que são ditos sanitaristas é o que sofre por exemplo o município de Belo Horizonte a capital não consegue avançar hoje uma protetora me contou que não está tendo castração em Belo Horizonte eu fico muito triste porque se a capital não consegue dar o exemplo como que a gente avança como que a gente sabe que tem técnicos maravilhosos na prefeitura mas que ficam engessados por um sistema que não quer entender tem o meio ambiente um colega super bacana mas que não conversa com a saúde então a gente não anda a gente precisa avançar então assim mais uma vez coloco o IMVC à disposição para a gente avançar com isso e o que for preciso de capacitação eu sou uma professora nata e amo viu Noraldino fazer o que eu estou fazendo que é ensinar os colegas às vezes a gente não aguenta é muito sofrimento sofrer em Itabirita e agora cada dia chega uma foto um cachorro maltratado é uma situação assim assim assado hoje mesmo tem um colega que está lá com uma cadela de rua que ninguém consegue pôr a mão que está em sofrimento mas está agredindo a população o que vai fazer? eles não têm abrigo não tem uma pessoa para adestrar o que eu vou fazer com essa cadela? então é angustiante é esse dia a dia no município que é complicado então a gente precisa pensar nessa política pública e que seja de conhecimento de todos porque ainda muitos quando eu falo gente o edital da SEMAD a gente perdeu agora a gente já sabe já divulgou para todo mundo está aberto de novo mas as pessoas nem sabiam que a SEMAD tem uma coordenação de fauna doméstica então por quê? porque a saúde não fala é um absurdo a saúde deve fazer procura a SEMAD não é com a gente mas é que o telefone da Patrícia que ela já disponibilizou por isso que eu ponho era época eleitoral agora a gente já pode fazer o institucional lá para o pessoal mas precisa eles não sabem o desconhecimento é geral principalmente para os municípios pequenos então o IMVC está aqui à disposição para que a gente avance e que torne uma política pública que eu tenho muito medo do Noraldino cansar e não ter mais ninguém lá e muda a gestão no CPRN então a gente tem que ter a gente já tem a 21.970 que garante mas a gente precisa criar essa política pública e a gente aqui do IMVC está à disposição para contribuir obrigado muito obrigado Annalise pelas suas contribuições muito relevantes bem nós encontramos essa realidade quando eu cheguei no Estado essa realidade que é a realidade da maioria dos municípios na maioria do Estado é uma falta de organização e cada um delegava com delegação de competência o tempo inteiro não é responsabilidade minha não é responsabilidade daquilo por isso que a gente conseguiu no Estado de Minas Gerais através dessa reforma administrativa nós propusemos que o responsável pela política pública em relação à fora doméstica descoberta em grande parte dos Estados e no Governo Federal no Estado de Minas Gerais diferente nós colocamos a responsabilidade pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente importante destacar que a responsabilidade pela política pública não equivale dizer que ele é responsável pela execução de todos os programas necessários para efetivação de políticas públicas como na saúde como na saúde os recursos e na educação nós temos investimentos nós temos aí uma sinergia de ações que vem do Governo Federal do Governo Estadual e dos Governos Municipais cada um assumindo a sua parcela de competência em determinada política pública no caso nós falamos da saúde a famosa financiamento tripartite no Estado em relação estou falando no Estado de Minas Gerais estou falando em relação a causa animal a necessidade da política pública da causa animal infelizmente nós não temos ainda claramente as definições e no âmbito da proteção animal o Estado hoje em relação a Minas Gerais é o único ente que está cumprindo seu papel com exceção de raras cidades que tem assumido alguma responsabilidade em cima da política pública a Annalise fez uma contribuição aqui em relação à necessidade de utilização de recursos públicos em relação à causa animal tem um projeto de lei nessa casa o Annalise que aprova que ele coloca o seguinte a possibilidade de investimento de até 1% dos recursos provenientes da saúde para serem utilizados em relação à causa animal ao manejo populacional ao a erradicação de doenças e outros projetos a educação humanitária e outros projetos que são necessários lembrando assim até 1% e a proposta minha para o governo é que o projeto seja aprovado e nós façamos aí um escalomeamento de investimentos que já vai ter aí um recurso significativo bem diferente dos outros estados para que a gente possa iniciar as políticas públicas outras políticas públicas porque na minha opinião e pela vivência que nós que a gente adquiriu em relação aos anos de convivência na causa animal as dificuldades nós nós temos aqui diversas prioridades tudo é prioridade na causa animal porque não existe nenhuma política pública efetiva então o urgente é prioridade e o que que é urgente é tudo é eu coloco como uma das primeiras necessidades é o controle populacional porque se nós não tivermos aí um controle populacional efetivo em grande escala capaz de influenciar e impactar a dinâmica populacional do estado nós vamos ter que ter um investimento muito grande para que nós possamos atender essa rede de animais em todo o estado de Minas Gerais então eu 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 penso que a política o controle populacional bem feito onde o estado assuma o seu papel de indutor de incentivador de apoiador o município de executor que também tem que destinar parte dos seus recursos para resolver essa situação que é um problema de saúde saúde única entendam o conceito de saúde única para que nós possamos avançar e implementar outras ações que são extremamente necessárias como todas que você mencionou aqui só que aí Ana Lise eu quero mais uma vez fazer o elogio porque dentro da instituição você é um contraponto e eu faço o contraponto que todos nós queremos que é a luta pela para que nós tenhamos aqui elogio um órgão defensor da sua categoria mas nós tenhamos um órgão também responsável ao defender a categoria não defender incondicionalmente porque nós temos aí eu vou dizer uma lacuna na punição e na punição como processo educativo de evitar com que essas ações aconteçam novamente mas nós temos uma dificuldade de entendimento dentro do órgão você vê a população não consegue deputado Gil Pereira imaginar como que se um veterinário hoje olha só se um veterinário dentro da sua clínica clínica dele se ele quiser realizar um programa de castração gratuita ele vai ter problema com o CRMV olha a coisa mais absurda do mundo isso é a coisa mais absurda que assim eu não consigo ter a dimensão desse absurdo e eu digo a qualquer veterinário nós daremos apoio jurídico para que se houver essa insistência nós tenhamos aí uma uma sustentação jurídica para que esse absurdo não aconteça fernando como pode eu sou veterinário eu tenho condições de doar um pouco do meu tempo um pouco do meu trabalho para poder mudar essa realidade nós temos aí um problema dentro de uma instituição que dificulta eu desenvolver essas ações olha eu não escutei isso de um não escutei de vários olha eu tenho dificuldade de fazer a prensa popular eu tenho dificuldade de fazer a prensa popular isso mudou antes era era demais agora já começou o que é preço popular o preço popular é o preço que a população pode pagar a gente desenvolve a preço popular e até abaixo do que é reconhecido como preço popular com eficiência com eficácia com resultado e todos tem todos ganham bem então tem alguma tem algum tinha alguma irregularidade nós conseguimos mexer nesse ponto agora eu estou falando isso porque em todas essas implantações de políticas públicas que nós teremos nós enfrentaremos resistências resistências de alguns que insistem que quanto mais animais estiverem doentes mais será o retorno para suas clínicas quanto mais dificuldade os protetores tiverem para atendimento veterinário e quanto mais dificuldade eles tiverem de acesso veterinário eles ainda vão financiar o que precisar vão gastar tudo o que tem e ainda vão ficar com as contas com as suas contas ainda nas clínicas veterinárias infelizmente essa é a realidade nós eu estou contando aqui nós tivemos aí você vê imagina o seguinte nós tivemos um primeiro um primeiro programa de erradicação de doenças tivemos aí só em uma cidade 50 veterinários denunciaram 50 em uma cidade deputado João em uma cidade chama Betim uma cidade o presidente do CRMV falou que teve 50 denúncias sabe de quem? ninguém fala porque não tem coragem de denunciar não tem coragem 50 denúncias chegaram ao CRMV de questionando e denunciando vacinação gratuita sabe por quê? porque eles não querem ter a possibilidade de ter perda de um real não importa se nós imunizamos lá milhares e milhares de animais importa que ele pode perder duas ou três vacinas na sua clínica entendeu? você imagina na implantação de um processo que teve uma visita em uma cidade que despertou na sociedade na cidade a necessidade de outro tipo de vacina que não a antirrábica que com certeza hoje tiveram as clínicas veterinárias tiveram mais procura porque eu não tive condições de vacinar naquele programa eu preciso de vacinar porque senão o meu vai ter sinomose vai ter pavovirose nós tivemos agora você imagina quando nós formos implementarmos tudo o que a gente tem pensado tudo o que a gente tem discutido com o Rodrigo com o Diogo com a Patrícia então o que a gente espera é que haja uma mudança de concepção haja uma evolução na mentalidade de todas essas pessoas e gente é a coisa mais simples se fosse assim lá atrás quando foi colocado o SUS para que colocar SUS? aí nós vamos quebrar todas as clínicas isso é uma coisa assim é um corporativismo burro então eu 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 quero dizer que é o seguinte agradecer o IMVC faz um excelente trabalho eu acho que aqui nasceu a possibilidade de uma nova parceria e agradecer a Ana Alice pelas suas contribuições passarei a palavra agora ao Eduardo Rosco pelas contribuições logo depois a Renata para as suas contribuições Patrícia e Diogo para que nós chegamos para a gente chegar nas conclusões finais só uma palavra Ana Alice eu só queria lembrar que você falou do recurso mas muitas ações não precisam de recurso precisam de ter alguém educação como eu falei articulação com a saúde e aí as pessoas como é que eu vou implementar não tem recurso dá para fazer muita coisa sem recurso basta ter articulação e um profissional que saiba então é importante isso também eu vejo muito isso as pessoas não estão articuladas e deixam de fazer coisas que não precisavam ter recurso eu concordo com você Ana Alice e uma coisa quando eu visito a cidade eu falo o seguinte grande parte das dificuldades de implementação de ações ela vem da má vontade falta boa vontade porque se tiver boa vontade uma das coisas que falta é boa vontade é a educação e aí eu quero dizer o seguinte não foi divulgado mas hoje a secretaria de meio ambiente através da coordenadoria tem feito um trabalho em sinergia com a comunicação está para sair um projeto um projeto ou um programa não sei do estado juntamente da sinergia da secretaria de educação que tem aí um potencial muito grande de chegar nas bases de fazer uma alteração de iniciar uma alteração de visão da sociedade através de um trabalho de comportamento uma educação transformadora e juntamente com o setor de educação para que a gente possa atingir aí esse nosso objetivo eu concordo com você que nenhuma política pública ela vai ter pleno sucesso se não vier com uma transformação de mentalidade transformação de visão e eu acho que isso aí o MVC tem condições de contribuir muito e certamente o fará para que nós possamos juntos mudar essa realidade mas te agradecendo ali pelas suas contribuições Eduardo Rosco o Eduardo Rosco só para apresentar ele eu tive a honra de conhecê-lo no primeiro programa que foi o controle populacional das capivaras da lagoa do Vampulha não é isso o Eduardo o Eduardo foi o veterinário que iniciou o Taju Pereira e que executou as ações de castração das capivaras foi um embate grande que nós tivemos aí mas a gente conseguiu êxito nessa empreitada eu queria agradecer aqui o convite e agradecer todos vocês da mesa por essa implantação dessa política de resultado que a gente tem visto eu tenho já 20 anos já trabalhando com com esse programa de castração faço toda a parte de anestesia e cirurgia dentro desses programas e eu queria aproveitar das suas palavras e da doutora Annalise que o conselho assim peca mas ele vem executando de uma forma brilhante desses últimos anos em relação a todo o crescimento dessa política a gente enfrenta dificuldades em obter às vezes o alvará dos castramóveis pela própria dificuldade dos municípios em não ter dentro dos seus municípios políticas voltadas para a implantação dessas unidades móveis então a gente enfrenta muito isso eu mais uma vez agradeço a SEMAD ao Ministério Público que pôde com a ajuda da ONG Ajuda fazer acontecer em toda a região no entorno de Belo Horizonte que a gente tem prestado o serviço e mais uma vez a gente vê que esse programa também de microchipagem a gente teve muita dificuldade durante a pandemia de importação de insumo para poder executar as microchipagens se talvez o Estado e a Secretaria não tivessem fornecido aos municípios a gente estaria com um furo na verdade no processo de identificação desses animais alguns municípios já receberam e eu queria até pedir que se possível pudesse estender isso a outros municípios para que posteriormente a gente possa fomentar um controle melhor de todos esses animais que estão passando pelo procedimento uma coisa que a gente vê hoje em relação ao protocolo tanto de castração como de vacinação através do que a gente tenta seguir através da normativa 367 do Conselho a população às vezes não leva a sério mas a gente vem criando um programa educacional e alertar aqui aos veterinários que o fato da gente castrar ou a gente vacinar essa população a gente desenvolve neles um programa de educação humanitária onde eles passam a enxergar a vacinação do animal como um todo em relação ao protocolo de controle de saúde desses animais dentro de casa e toda a questão de transferência de doença de zoonose uma vez que a gente não faz simplesmente o protocolo de castração e sim um primeiro atendimento ao animal muitos dos animais nunca viram um veterinário nunca foram as próprias pessoas que a gente atende principalmente alertando mais uma vez os veterinários que a gente não executa serviços sem obedecer a todos os protocolos exigidos pelo conselho já executamos a normativa eu acredito que veio exatamente para poder melhorar todo esse protocolo e que a gente está criando a educação da população para a população entender que o animal dentro de casa ele é um transmissor de doença quando não bem tratado então gostaria de agradecer também em nome da ONG Ajuda aqui todo esse processo de discussão voltada nessa política pública de resultado que vocês têm executado muito obrigado quero agradecer o Eduardo pelas suas contribuições e fazer a referência aqui que não pôde estar presente conosco mais uma vez a doutora Luciana Imaculada ao Ministério Público de Minas Gerais na pessoa do doutor Carlos Eduardo que tem sido grandes parceiros não só dessa comissão como do Estado e também grandes indutores das políticas públicas em todo o Estado lembrando que essa pauta é uma pauta que ela para ela ser plena ela tem que ter a participação de todos você vê olha essa participação do Ministério Público que tem sido assim fantástica na busca para que cada município assuma o seu protagonismo e também não só buscando o papel do Ministério Público tem sido muito bacana e tem sido muito de apoiador prova disso é quando o Ministério Público ele cobra do município olha eu vou cobrar e vou te ajudar como é o programa que está sendo executado hoje nos municípios de Rapós Rio Acima e Nova Lima é um TAC esse recurso esse programa é feito através de um TAC do Ministério Público a ONG Ajuda ela é uma interveniente ela ela recebe os recursos para ela estar apta a fazer a executar e ela repassa o recurso para o executor que no caso é o programa coordenado pelo Eduardo Rósca que faz muito bem tem sido elogiado em todos os cantos então esse é o que nós esperamos de todos os órgãos essa participação essa essa contribuição em relação a essas políticas públicas então o Eduardo eu agradeço aqui suas contribuições faço mais uma vez a referência e alegria de tê-lo como parceiro na causa amigo colaborador e incentivador quando vossa excelência colocou aí que existe sim uma evolução em relação aos procedimentos em relação ao CRMV eu quero deixar claro essa minha questão não é uma questão pessoal é uma questão institucional eu entendo eu entendo todas as dificuldades entendo a pressão mas isso não me impede de não entender a forma a forma a forma de abordagem vou te passar a forma de abordagem a forma de tratamento com pessoas e com entidades que sempre foram parceiros e aqui eu eu coloco meu mandato como deputado a comissão de meio ambiente a secretaria de estado que sempre foram parceiros do CRMV sempre foram parceiras sempre foram colaboradoras para que essas políticas pudessem ser implementadas de forma em comum acordo então deixo aqui essa essa referência você quer fazer você quer fazer uma colocação é só fazer uma colocação em relação a essa questão do CRMV no que diz respeito a essa questão de obtenção de documentos para poder homologar todo o processo de trabalho das unidades móveis muitos prefeitos às vezes ligam para a gente solicitando que a verba que ele tem possa ser aplicada ao castramóvel e nesse momento eu falo com ele assim olha a gente tem uma normativa que a gente tem que seguir ela tem prazo para ser aplicada ela tem prazo para ser cumprida e ela tem prazo para que a gente entregue a documentação mas às vezes os municípios tem prazo também para executar a aplicação do dinheiro se ele não usar a aplicação daquele dinheiro naquele tempo hábil o dinheiro se perde o dinheiro tem que ser aplicado de uma outra forma então o que tem se criado em relação ao impasse relativo a normativa doutora é exatamente isso várias prefeituras estão deixando de aplicar recursos por dificuldade burocrática então a gente não consegue às vezes executar porque a gente não consegue a gente não vai a gente mesmo que está executando tem medo até de sofrer sanções uma vez que foi imposto como eu falei vem evoluindo já estou há 20 anos já fazendo esse tipo de processo então a gente vê muito essa dificuldade que fica só essa colocação em relação a isso Eduardo só fazer uma contribuição nós estamos planejando aqui agora nós já tem aí um posicionamento da secretaria de é lógico ouvir de realizar um termo de referência para a realização dos mutirões em relação a política pública e nós estamos construindo aqui um PL que vai ser apreciado nessa casa legislativa para regulamentar as exigências em relação ao mutirão a organização do mutirão a possibilidade de realidade de mutirão isso aí caberá ao 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 CRMV as suas dentro das suas atribuições o CRMV vai continuar dentro das suas atribuições de fiscalizar e de atuar em cima do profissional e eu espero é lógico nós temos que ter eu mesmo já falei com a Annalise vários relatos Eduardo de profissionais que estavam desenvolvendo ações e mutirões de forma totalmente irregular nós tivemos uma visita em Itabira de um programa que atendeu 50 animais no dia 15 animais foram a óbito 15 animais foram a óbito e enfim eu fiz esse relato ao CRMV não sei qual foi o procedimento do CRMV fiz até ao próprio presidente o que o que não me deixa confortável o Annalise o Eduardo é você entender e você ouvir do presidente é um combate tão tão pesado em cima de um programa de gratuito que não só traz benefício para o animal enfim em relação a esse áudio foi em relação à vacinação e dizer e fazer uma ameaça e fazer uma ameaça que vai abrir um processo ético contra esse contra o veterinário responsável técnico por esse por esse processo quer dizer a minha revolta e assim eu me seguro porque eu sou muito aguerrido mas quem é o CRMV e que moral que tem o CRMV para entrar com um processo ético para entrar com um processo ético contra um veterinário que está atuando num programa desse se ele sequer tem a possibilidade e a capacidade de punir veterinários que cometem crimes um atrás do outro eu fiz um pedido de informação só que o CRMV ao contrário do CRMV eu não extrapolo minhas competências eu fiz uma solicitação o CRMV não está sob a minha jurisdição de fiscalização é lógico que eu tenho aí aparato e instrumentos como presidente da comissão e como deputado para acionar judicialmente caso haja necessário mas não está dentro da minha jurisdição legal de fiscalização então como colaborador eu fiz um pedido de informação para saber do CRMV quantos processos éticos nós tivemos de quantas cassações nós tivemos nos últimos dez anos eu não sei se foram tantas ou se foram nenhumas que até agora nós não tivemos respostas do CRMV você vê a falta de consideração e a falta de parâmetro quer dizer o CRMV extrapolando a sua competência sobe em cima da secretaria de estado e fala eu estou oficiando a secretaria de estado eu como secretário eu seria eu não seria tão educado para dar uma resposta eu daria uma outra resposta mas enfim como eu estou oficiando para a secretaria me informar e em relação e ainda faz uma ameaça em um áudio que eu estou estou olhando aí para abrir um processo ético contra esse eu queria que veja esse processo ético então eu queria pedir aqui abre esse processo ético abre eu quero paz é isso que eu quero eu quero que eu estou de acordo com a sua sugestão mas não venha com covardia porque não venha com covardia com um bom veterinário que eu vou expor a realidade desse CRMV a realidade desse CRMV o que é o CRMV tem mudado está mudando está mas continua impune continua impune e olha hoje nós temos uma participação popular muito grande nas questões que são questões polêmicas e eu tenho certeza que se nós mostrarmos o histórico de ação do CRMV a sociedade não vai entender o tamanho zelo que o CRMV tem em algumas causas em outras o tamanho descaso e o tamanho é eu vou falar até descaso para não falar proteção volto a dizer não estou falando de todos estou falando de um grupo que tem que parar de pressionar o presidente que tem que entender que nós evoluímos a sociedade não vai aceitar bem já houve aqui a própria atitude houve aqui uma manifestação de dois órgãos isso foi uma resposta uma resposta aqui foi uma resposta clara que a Assembleia Legislativa não está sobre nenhuma resolução do CRMV que a parceria nós estamos tudo agora as coisas mudaram um pouco a Secretaria de Estado a mesma coisa o governo do Estado a mesma coisa nós não estamos aqui sobre regimento de resolução interna de CRMV não são os parceiros vamos contribuir um com o outro vamos agora não vem querer impor não impor e de forma covarde ameaçar um técnico ameaçar uma pessoa que está fazendo bem para os animais porque está prejudicando o bolso de alguns veterinários eu queria ver deputado esse processo ético eu queria ver queria ver Renata a coragem de um presidente de abrir um processo ético com um veterinário desse eu queria seria uma briga boa que eu ia enfrentar aqui porque covardia comigo nunca deixei nunca fiz e nunca deixei e tenho colegas aqui junto comigo que não permitem que covardia aconteça ainda mais um áudio desse ameaçando você imagina deputado Gil Pereira escutar um áudio de um de um vou colocar para vossa excelência só para finalizar aqui o áudio do presidente CRMV eu não acreditei quando eu escutei sabe por que esse áudio porque estava fazendo um programa de vacinação gratuita aí houve 50 veterinários que se indignaram porque estavam fazendo um programa de vacinação gratuita aí escuta o áudio fala pessoal fala bom dia cara estamos na cola aí do Felipe lá que é o RT do Noraldino e do próprio Noraldino a gente está mandando um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente para Samarco para o RT e para o Ministério Público perguntar qual programa de vacinação é esse quais são as bases técnicas que em cima disso a gente vai abrir um processo ético e vamos acionar as autoridades para evitar que isso aconteça é absurdo isso aí é uma verba de compensação ambiental do Samarco que eles estão usando uma coisa que já aconteceu em Patinga em Paraíba a gente recebeu só na segunda-feira passada antes desse post aí 50 denúncias 50 denúncias esse aí vai ter mais uma enxurrada hoje de denúncia eu encaminhei lá o veterinário sincero e pedi para ele postar para a gente doutor deputado o absurdo é dar atendimento gratuito aos veterinários o absurdo foi dois anos de luta trabalhando incassevelmente para que houvesse nenhuma compensação por danos aos animais que fosse que fosse acolhida demandas da fauna doméstica primeiro estado que aconteceu primeira vez em todo o Brasil nós conseguimos e aí escutar isso aqui principalmente uma instituição que tinha que apoiar então é por isso a minha indignação eu sou sempre muito cortês nessa nessa comissão agora eu não gosto de covardia então quero aqui agradecer Eduardo quero passar a palavra aqui vou passar a palavra só depois da fala dele eu vou passar a palavra aqui a Renata logo após a Renata Renata RT de um dos programas da ONG ajuda a Renata ela está nesse programa desde o início do programa passou por acho que são sete ou oito anos já dentro desse programa é o RT e ela aqui vai relatar um pouco das dificuldades enfrentadas rodando aí cada canto do estado desde lá do seu norte de Minas do sul de Minas passando por tudo quanto é canto e aí ela vai relatar as dificuldades queria só fazer uma menção e fazer um agradecimento a Renata agradecer todos os veterinários e todos os funcionários da ONG ajuda e lembrar o seguinte a ONG ajuda vai fazendo história o que era impossível tornou-se possível através de um esforço conjunto de um grupo eu me lembro quando o prefeito de São Sebastião do Paraíso queria fazer lá abriu a inscrição para vacinar para castração e aí não tinha mais jeito que já abriu a inscrição foi quanta tanta gente ele achou que só tinha ia atender 1.500 animais tinha 4.000 atendimentos e ele tinha falado que ia fazer isso em um mês a ONG ajuda foi em 17 dias realizou a análise 3.541 castrações sabe quantos óbitos a análise dois óbitos nenhuma intercorrência as intercorrências que tiveram foram óbitos todos registrados porque todo mundo sabe todos assim qualquer cirurgia ele tem um risco e tem e tem alguns procedimentos que são imperceptíveis aí na análise clínica e nem exames em exames de sangue vai lá tem uma hernia vocês entendem mas tem uma hernia lá que não conseguiu detectar e teve uma complicação isso acontece com todos nós mas você imagina deputado 3.541 eu digo o seguinte mas pra gente foi muito triste saber que teve dois óbitos que é o nosso assim a nossa intenção é realizar sem nenhuma intercorrência sem nenhum óbito mas parabenizar toda a equipe da ONG Ajuda e passar a palavra a Renata boa tarde a todos eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa experiência e dividindo um pouco das dificuldades que a gente enfrenta como o deputado falou eu estou no projeto há sete anos eu entrei com um mês de início do projeto e desde então ele vem sido lapidado tanto a parte de logística quanto a parte de protocolo anestésico e hoje no início a gente fazia em média 40 45 castrações das 8 da manhã até as 7 da noite hoje uma unidade móvel ela tem a capacidade de realizar 90 a 100 castrações terminando às 16 horas da tarde foi uma evolução muito grande sem perder a qualidade do trabalho que é muito importante a gente já passou por muita coisa vem muita evolução de lá para cá com certeza tanto da parte dos colegas que eu já tive inúmeras conversas com vários colegas explicando a importância do nosso trabalho como ele é feito de forma responsável principalmente para os animais que são o nosso ponto-chave aqui e é lamentável a gente ainda hoje está enfrentando essa situação principalmente agora com a vacina que é uma novidade para alguns colegas aí a castração também passou por muita tivermos denúncias também por muita fase negativa assim perante os colegas e ao meu ver hoje principalmente a parte de conscientização da população que leva-se o animal lá para castrar eles não só levam o animal para a castração eles recebem uma palestra de educação ambiental explicando vários pontos que eles nunca tiveram acesso então isso é muito importante muita informação que eles nunca tiveram acesso por exemplo a vacina que é explicado para eles que a primeira dose não é essa única dose que eles precisam fazer um reforço o protocolo vacinal de filhote tanto para o protocolo vacinal adulto também tem essa importância de fazer esse reforço anual e muitas vezes na castração que a gente vê o seguinte na triagem a gente pergunta para o tutor se ele já vacinou seu animal e ele responde sim a vacina da campanha eles não tem o conhecimento de uma vacina polivalente que protege o animal dele de outras doenças e esse para mim é um ponto muito importante do nosso trabalho essa disseminação dessa informação para os tutores então assim eu acho que de lá para cá eu tenho uma clínica veterinária também então eu consigo dizer tanto quanto clínica quanto RT do Castramóvel hoje que eu não vejo a castração atrapalhando a castração dentro da minha clínica eu não vejo a gente perdendo clientes para quem vai para os mutirões de castração quem vai para o mutirão de castração são pessoas que não tem acesso que nunca viram veterinário já teve situação de chegar o tutor com o animalzinho para a gente fazer a triagem que é uma parte chave ali para a gente ter o sucesso que a gente tem que a taxa de óbito hoje que a gente tem é de 0,6% 160 mil castrações que já foram realizadas então é um número excelente e já teve o tutor que parou com o animalzinho e ficou olhando ele não entendia que tinha que colocar o animal na mesa por exemplo ele nunca teve essa experiência então é muito importante a gente ter esse contato com eles não só a castração durante os atendimentos lá eu e todos os veterinários que trabalham na ONG Ajuda já passamos por situações de ter que receitar um vermífago para o animal fazer um tratamento para a pele de um animal então assim e acabam entrando outras coisas porque eles realmente não tem acesso a essas coisas então desculpa é triste ver que tem colegas que se posicionam contra dessa forma uma vez que eles poderiam estar fazendo como foi citado pelo deputado chegando junto se oferecendo para fazer o pós-operatório daquele animal apresentando a clínica para ele já que ele já teve o trabalho mais difícil feito por nós ali que é a de conscientização da necessidade de levar o animal ao veterinário e para a vacina eu acho que isso também vai abrir porta da mesma forma que abriu para a castração eu não acho que há sete anos atrás era tão comum a procura de castração em clínicas como é hoje porque os tutores eles hoje eles têm essa informação e eles sabem da necessidade disso da importância disso para o animal não só para controle populacional mas também para a saúde do animal dele então assim essa parte da divulgação da conscientização eu acho que é mais importante até que o ato de castrar em si o nosso o nosso projeto de castração como o deputado disse tem vários muito bons acontecendo no Brasil todo o nosso projeto de castração ele é feito de uma forma muito responsável começa desde a parte da triagem do animal que é feita bem rigorosamente temos vetos de animais não é qualquer animal que chega lá e é castrado não é qualquer raça de animal que chega lá e é castrado isso tudo é muito importante para a gente ter essa taxa de sucesso tão grande que a gente tem só para deixar claro porque quando chega o castraboa em uma cidade qual que é o protocolo e qual que é a prioridade e o lema da entidade é atender a todos independente de raça de idade de situação só que alguma quando tem a garantia total de preservação da saúde do animal então a análise clínica realizada na entidade ela é muito rigorosa ela é muito rigorosa porque eu já acompanhei várias vezes né várias inúmeras cidades porque os veterinários tem que estar totalmente seguros de que ele encontra ali uma situação muito confortável de realização do procedimento cirúrgico porque muitas das vezes naquele município e na grande maioria das vezes aquele município ele é desprovido de um atendimento então muitas de um atendimento então muitas das vezes aquele animal o animal que é recusado pelo programa e é falado ao tutor olha não dá para castrar por isso 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 o seu animal é recomendável uma anestesia analatória tudo isso para preservar a integridade física daquele animal porque esse é o projeto vamos atender o maior número possível desde que nós tenhamos a garantia de que nós estamos fazendo tudo para que para resguardar o atendimento e o que acontece esses animais como a Renata diz ele vai essa pessoa quer o programa de castração então ele vai ele vai chegar em um outro veterinário ele vai chegar em uma clínica olha eu quero fazer essa cirurgia porque a médica veterinária lá falou isso 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 e eu preciso fazer aqui então ele vai muitas vezes vai dividir ele vai ter acesso a um programa que ele não teria e lá no programa como a Annalise colocou e foi prioridade desde nós quando efetivamos o projeto junto da castração vai o programa de educação com foco na mudança da visão com uma educação transformadora que transforma comportamento e isso é carreta numa busca constante e na valorização da categoria de veterinário desculpa o Renato só para contribuir nas suas colocações aqui pode concluir então nessas situações nessas cidades há exemplo o Vale do Jequitinhonha muitas cidades que não tem uma estrutura para oferecer para a população com veterinários disponíveis são os locais que a gente vê a maior importância do nosso trabalho a quantidade de cadelas com piometrite que são encontradas nesse lugar por conta dessa disseminação do uso da injeção anti-cio é um número assim assombroso eu estou inclusive para fazer um trabalho sobre esse número para a gente conseguir só lembrar que nós temos um PL que propõe a proibição da utilização dessas vacinas no estado de Minas Gerais pois é os tutores às vezes vêm sem saída eles precisam recorrer à vacina para o animal não ter a ninhada e eles não terem que abandonar ou fazer alguma outra maldade qualquer com os animais que às vezes chega a acontecer e isso está errado então assim o nosso trabalho ele é um trabalho de formiguinha ainda é um trabalho que já evoluiu muito já cresceu muito mas eu vejo ainda a necessidade desse trabalho crescer cada vez mais a importância disso e essas cidades que são as mais isoladas que tem menos condição de receber atendimento veterinário essa população são as que mais precisam e muitas das vezes são as que a gente menos consegue atender porque hoje no CRMV a gente tem uma exigência de que a cidade tem que oferecer uma clínica 24 horas para oferecer suporte para os animais no pós-operatório em pelo menos 48 horas depois que a unidade móvel vai embora da cidade caso a cidade não tenha essa clínica pode ser uma clínica de trabalho diurno mas que tenha um veterinário responsável por dar suporte para esse animal ou escolher uma cidade a 30 km no máximo 30 km de distância que possa oferecer esse atendimento então isso acaba limitando a gente um pouco de conseguir atender esses locais que tem essa necessidade tão grande e que em contrapartida a gente deixa de atender essas cidades a gente deixa de castrar muitas cadelas que já estão tendo problema com piometrite essas cadelas vão vir em óbito em um futuro muito próximo então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem eu queria agradecer a Renata agradecendo a todos os colaboradores da ONG Ajuda e passar a palavra ao Diogo para suas contribuições iniciais depois eu vou dar uma análise para poder fazer uma colocação e depois passo para a Patrícia e para a Roberta falar sobre o programa de vacinação e para que nós possamos aí fazer os encaminhamentos e finalizar a reunião muito obrigado deputado pela oportunidade agradecer aqui e cumprimentar os colegas da mesa de participar desse debate eu acho muito importante e eu acho que essa última fala da Renata que foi bastante cirúrgica até usando duplo sentido é porque o que a gente tem percebido subsecretário Rodrigo Noraldino nós enquanto Estado temos esse papel de fazer essa interlocução esse apoio com os municípios e nós estamos falando aqui em Minas Gerais Patrícia numa estimativa conservadora que a gente usou a antirrábica em 2021 aplicando aquela metodologia dos 20% de 5 a 6 milhões de cães e gatos em Minas Gerais estimativa do Ministério do Meio Ambiente que 30% desses animais aproximadamente são animais de rua errantes ou de baixa renda então nós estamos falando em Minas Gerais de 1 milhão e meio 2 milhões de animais que estariam nessa situação a gente com os nossos programas Rodrigo conseguimos atingir aqui em 2 anos com o Estado 150 mil por meio de 44 convênios com municípios convênio com ajuda e é claro os municípios também executam ali atividades ou seja deputado o caminho ainda é longo então realmente eu não vejo isso como um empecilho ou dificultaria o trabalho de um privado até na lógica do SUS que a Annalise mencionou senão o SUS não faria sentido eu tenho o SUS mas eu tenho um quantitativo tão grande de pessoas que usam do privado e pelo contrário deputado à medida que o Estado começa a ter uma política de castração esterilização para falar especificamente dessa muito abrangente isso começa a conscientizar todo mundo inclusive a classe média a classe média alta a buscar esse serviço então pelo contrário eu acho que ele vai incrementar a demanda das clínicas então se for essa preocupação que nem seria o nosso caso a nossa preocupação com a política pública é atingir ter essa abrangência desse grande público de um milhão e meio e dois milhões de animais e especialmente como a Roberta falou essas áreas mais carentes porque o nosso foco são os animais errantes os animais de população carente e é justamente esses locais que tem a maior dificuldade de cumprir os requisitos da resolução então temos aí uma contradição porque é onde eu preciso mais atuar onde eu preciso por questões até de saúde pública porque assim se eu vou no local onde eu tenho uma alta proporção de animal em relação ao humano eu vou ter mais maus tratos eu vou ter mais abandono eu vou ter mais onoses eu vou ter toda essa série de problemas e os próprios animais vão sofrer mais com isso então ainda que eu não consiga cumprir ali os requisitos todos da resolução mas a equipe lá e fazer esse trabalho a gente entende que o benefício ele é muito superior ao risco de ter ali uma intercorrência ou eventualmente infelizmente uma morte e de a vacina se eu estou no local com uma alta transmissão animais errantes tendo ali uma taxa de transmissão altíssima eu ali fazer uma vacinação ainda que uma dose daquele grande número de animais certamente isso vai reduzir essa contaminação ah, mas o ideal é duas, três doses claro que é o ideal é isso, óbvio que é ninguém discute isso mas quando a gente analisa assim, risco-benefício ou pensa na política pública são as questões que a gente tem colocado nossos debates como CRV e como o Eduardo falou Eduardo a gente recebe constantemente manifestação dos municípios olha, eu não consigo cumprir resolução aí ele vai e perde o recurso a gente tem convênios que vem às vezes de emenda parlamentar que ele tem que protocolar previamente e aí, assim, a resolução ela mira no que seria o ideal eu entendo que realmente isso, né pensando assim, olha o ideal é isso aqui a gente precisa desse suporte mas qual o equilíbrio que a gente precisa encontrar aqui sob pena do município às vezes não conseguir executar sendo um município pobre que às vezes não tem pô, a clínica ali não tem a total condição acontecem situações da clínica às vezes ela ter autorização para atender no particular e não ter autorização para atender no mutirão são situações que acontecem que a gente às vezes não entende mas se a clínica pode atender no particular mas no mutirão ela não é aprovada para fazer parte Diogo, só para contribuir eu me lembro de casos onde tinha clínicas mas o preço que a clínica colocou é totalmente inviável inviabiliza totalmente se tiver um um incidente ou uma complicação pós-cirúrgica a ONG vai ter que vender um carro para poder fazer um atendimento então não tem cabimento assim não tinha cabimento é a gente a gente assim você tem você tem toda a razão é lógico que nós queremos o ideal o ideal é nós não temos nenhum animal em situação de rua o ideal é nós não temos nenhum animal sofrendo agora o benefício ele está muito além do risco ele está muito além do risco e nós não estamos lidando com pessoas que não tem capacidade de fazer avaliação e tem tem critérios de avaliações rigorosos que dão a segurança na realização de procedimentos só para contribuir e a gente entende também deputado Rodrigo a gente conversa muito sobre isso que uma atuação incisiva do conselho sobre os profissionais vai sim melhorar esse nível vai evitar essas práticas que às vezes não são adequadas a gente também tem notícia de mutirões acontecem às vezes de empresas que vem até às vezes de outros estados e que de fato não promovem situações como essa que você mencionou então acho assim é necessário de fato essa situação do conselho no profissional porque isso vai ali realmente subir o nível e a gente entende também que esses critérios técnicos análises de instrumentação anestesia o material toda essa parte da resolução que versa sobre isso é altamente importante claro porque aí ela está regulamentando de fato o instrumental o procedimento que o profissional tem que executar no momento que a resolução avança sobre outras questões de política pública e acaba criando de certa forma como o Rodrigo mencionou essa burocracia que exige uma aprovação prévia e que às vezes o município não consegue isso delonga eu acho que esse que é o ponto central né Patrícia que a gente discute muito com o Bruno inclusive tivemos várias reuniões isso que eu estou expondo aqui para vocês eu já expulso isso para o Bruno porque como o Rodrigo menciona e sempre nos orienta a gente quer dar o máximo de abrangência para essas políticas observando claro as questões municipais a gente sabe que o município ele tem ali as suas atribuições alguns mais avançados alguns mais conscientes e outros realmente estão engatinhando de fato e que a gente precisa ali tentar alavancar essa política de diversas formas e aí eu vou entrar um pouco no que a Annalisa falou deixando só claro só com contribuição deixando só claro isso é importante que todos aqui entendam toda essa atitude da secretaria de ouvir e de buscar essa colaboração essa contribuição é um ato discricionário da secretaria ela não tem obrigação nenhuma de solicitar do CRMV e de referendar tanto é que isso está sendo alterado de que para ter uma política tem que ter aprovação do CRMV só que isso tudo foi feito isso tudo foi feito como uma forma de colaboração e por isso que eu acho que e parte desse avanço é aproveitando todos esses problemas e todos esses percalços essa criação desse termo de referência então isso vai ser vai ser importante que vai também estar contribuindo para essa esse PL só que você imagina eu fico assim chateado Diogo porque eu sei o quanto vocês contribuem e o quanto vocês escutam o quanto a secretaria colabora agora poxa enquanto tem toda essa colaboração toda essa abertura vem um órgão que não tem nenhum competência e fala que vai oficiar vocês ligam e perguntam conversa vem um órgão que vai oficiar a secretaria para entender para colocar como se a secretaria fosse um órgão subordinado isso é um absurdo isso é inadmissível entendeu então eu acho que esse processo de avanço é bom que as pessoas que pressionaram pressionaram o presidente eles vão entender o que o desenrolar dessa dessa pressão entendeu pelo contrário só nos deu mais força né Rodrigo para que nós possamos implantar mais políticas públicas é fortalecer e mostrar que isso não é empecilho nenhum porque esse governo ele quer ajudar a todos o governo que principalmente o governo ele tem uma característica de incentivar a iniciativa privada e isso aí é incentivo é um incentivo o Diogo acabou de falar o número os números falam por si só em dois anos foram 150 mil atendimentos pela entidade pelos programas do governo nós temos aí uma quantidade significativa de atendimentos a serem feitos então nós precisamos de celeridade desburocratização e facilidade sem comprometer a segurança de saúde isso aí interessante né deputado porque assim a gente tendo essa qualidade técnica a partir do trabalho que as entidades como ajuda vem fazendo e outras e também a partir de que quando o CMRV reforçar intensificar essa fiscalização no profissional certamente esse índice nosso de intercorrências e de mortes vai ser baixíssimo como já é em alguns casos a gente percebe e isso vai virar um padrão esse nível vai subindo então assim a gente tem condição de dar essa abrangência para a política porque nós estamos falando em números superlativos dois milhões de animais e a gente sabe que se a gente não atuar de forma constante o trabalho que a gente fez num ano a gente perde no outro porque os animais se reproduzem e aí como a Annalise mencionou a gente sabe obviamente que a castração a astralização é uma das vertentes a serem executadas a lei 21 prevê ali a identificação a astralização o combate aos maus-tratos do abandono e a educação ambiental humanitária a gente nesse primeiro momento o Rodrigo nos orientou a secretária a gente focou muito no que a lei previa ali como temas principais e a gente focou muito o nosso trabalho nesses três vertentes então temos três importantes projetos nessa linha mas é claro que quando a gente fala de bem-estar é muito maior do que isso então a gente já tem essa compreensão e a gente quer também conversar muito com a MVC estava comentando com a Patrícia a gente fez aquela capacitação de 50 municípios que você mencionou vi o nosso programa de microespagem foi uma coisa muito positiva o deputado sugeriu a gente ampliar isso para os demais vamos ampliar com certeza já foi uma parceria muito boa a gente sabe ainda do tamanho que isso vai fazer para a compensação de Bormadim estamos prevendo também a capacitação para mais 50 municípios então isso a gente já incorporou inclusive no nosso planejamento como uma vertente e a gente tem pensado e planejado para o ano que vem não é Rodrigo ações em parcerias com hospitais veterinários para justamente fazer esse atendimento que você mencionou temos pensado também uma parceria com as entidades com a polícia militar para que a gente tenha um foco específico para esses animais de maus tratos sob risco de morte que eles sejam de fato levados para um local onde eles vão ser recuperados tratados depois encaminhados para adoção e sabemos também da extensa o bem estar mesmo a parte de vacinação vermifugação que a gente quer trazer isso como um programa mais forte para o ano que vem e queremos sim pela experiência da MVC ter esse contato constante o deputado Ronaldinho sempre nos dá orientações ideias e todos acho que a gente está aqui em um conjunto que trabalha de forma muito harmônica mesmo tendo como meta melhorar a qualidade de vida dos animais sabendo que estamos trabalhando com variáveis grandes especialmente em Minas Gerais pelas regiões como o secretário Rodrigo sempre nos coloca a gente precisa entender também a realidade do município não adianta eu cobrar do município de Equitinhonha o que eu estou cobrando aqui de Belo Horizonte ainda que eu ainda tenha problemas na própria capital tem problema então assim eu acho a fala da Renata foi emblemática porque a gente está discutindo ela ilustra uma situação que a gente se vê diariamente como deputado esse benefício como calcular eu entendo que o benefício ele é muito maior do que o risco e aí como a gente pode junto com o CMRV fazer esse equilíbrio sabe analisa de que a resolução também não vira uma trava não passe de fato a impedir que determinadas coisas sejam feitas às vezes isso acontece na nossa experiência não é que não estou querendo fazer um demérito não mas o que a gente tem percebido nessa nossa nosso contato com os municípios e eu acho que a gente pode avançar muito o CMRV com o papel dele ali de diretriz técnica que é e acompanhamento dos profissionais que eu acho que é isso mesmo e o Estado no seu papel de ampliar a política pública expandir e atingir o quanto mais animais a gente puder então acho que é o que a gente busca Rodrigo Noraldino então assim eu acho que a gente pode sim avançar muito e sempre destacando essa nossa preocupação a gente não pode deixar de atender uma região ou um município porque às vezes eu não consigo cumprir lá os requisitos da resolução ah não tem uma clínica ah então não vai ter ah não consigo fazer um programa de educação ambiençal com todos esses tópicos aqui ah então a gente não autoriza ah mas porque o castramóvel tem que ficar a x horas mas às vezes por uma questão logística ele tem que sair um pouco antes não autoriza então assim essas coisas o benefício que o castramóvel vai ter ainda mais no castramóvel que já tem a qualidade técnica que vocês têm ou outros têm de ir em uma comunidade rural ir lá castrar 200 animais o benefício que vai trazer em vários aspectos reprodutivo e outros redução de maus tratos a questão da piometria o próprio atendimento que acontece ali do animal já na própria castração porque o pessoal está acostumado então assim o benefício é muito grande o que a gente quer é esse aqui só cumprimentando porque eu destino grande parte das minhas meninas para esses programas é totalmente assim inviável e bem e falo com toda a segurança desnecessário uma colocação de uma exigência de que o castramóvel tem que ficar lá por tantas horas olha quem tem que ficar lá por tantas horas quem tem essa avaliação são os profissionais lá dentro do programa porque colocar o castramóvel para ficar lá x horas é inviabilizar o projeto porque nós vamos ter sete seis não sei quantos profissionais lá com uma unidade móvel parado sem custear agora sendo que historicamente o que eu digo é o seguinte o avanço é avaliar o histórico e avaliar a necessidade teve algum caso específico quantos casos foram específicos que a ausência da unidade comprometeu a integridade física daquele animal isso são dados nós estamos falando de um universo de centenas de milhares de animais atendidos então o que eu digo é o seguinte olha a perfeição é o que todos nós queríamos todos nós queríamos um trem assim extremamente perfeito todos os animais de todo o estado estão vacinados a erradicação de doenças todos castrados nenhum animal de situação de rua é o que nós queríamos agora hoje nós avalíamos o seguinte hoje o benefício é milhões de vezes maior do que o risco é milhões de vezes maior do que o risco sendo que tem outros meios para você fazer esse atendimento esse porventura esse atendimento por isso que o rigor no procedimento na análise no pré-operatório nas cirurgias é muito é importante poxa eu fui ver o Annalisa eu fui ver um procedimento em uma unidade que eu não vou falar nome o Fernando sabe qual que é o Fernando falando do Fernando de Além Paraíba vereador de Além Paraíba o procedimento de castração foram quase um palmo de corte o Fernando tem imagem ele sabe qual que é que eu estou falando quase um palmo de corte você imagina uma cirurgia e feito em uma unidade móvel isso aí esse procedimento tem que ser levado assim é uma atenção muito grande do CRMV porque esse procedimento traz um risco você imagina uma intervenção que seria simples que normalmente em qualquer lugar faz com um dedo de incisão ou no máximo dois um ponto dois no máximo três dependendo da cadela e do tipo de procedimento você vê um procedimento em que todos os animais tiveram aí uma uma incisão de quase cinco imagina a recuperação desse animal imagina a complicação pós cirúrgica que pode dar a possibilidade é muito maior então e nisso o IMVC tem feito um bom trabalho assim tem sido um dos únicos instrumentos de capacitação de médico veterinário para que isso não aconteça a gente não passe por sofrimento de vários animais até que aquele profissional tenha a habilidade necessária para poder desenvolver seus trabalhos pode concluir desculpa doutor mas é isso mesmo é porque o assunto ele gera a gente essa necessidade realmente de debater e é muito positivo então assim em resumo o que a gente tem conversado por causa dos debates talvez determinadas obrigações possam ser transformadas em recomendações talvez via a fiscalização esse nível ele possa subir para que a gente tenha uma prática que vai gerar esses benefícios com menos risco à medida que a gente vai tirando os maus profissionais então acho assim existem formas a gente tem que ter essa visão de que do ponto de vista de poder público a gente precisa expandir essa atuação a gente precisa atingir essas áreas e às vezes determinadas requisitos dificultam ainda que eu entenda que o objetivo a intenção é a melhor possível e entendo que seja então acho que a gente pode avançar muito nesse debate e estamos à disposição para continuar conversando e tenho certeza que a gente vai avançar e parabenizar o deputado porque essa audiência acho que é isso que a gente está tem que fazer chegar nesse consenso e esse é o local mais adequado para a gente fazer isso obrigado muito obrigado Diogo vou dar a Lisa analisa aí um minuto para a sua colocação porque está com pouco tempo para poder encerrar o tempo regimental das audiências eu ainda tenho que passar para a Patrícia e para a Roberta para finalizar posso falar? não é exatamente isso que por que essas 40 horas 48 horas para que a gente saiba que não tem uma clínica e outra Renata Eduardo o Noraldino falou não dá para a gente saber a qualidade que vocês têm isso a gente sabe é incomparável com o que o Noraldino falou e muitos colegas fazem muita coisa por que manter? pelos animais gente não é pelo profissional pelos animais tem muito infelizmente profissional picareta prefeitura suspende o contrato porque faz incisão enorme então assim a gente não tem como a gente não pode falar a ONG ajuda não precisa ficar mas o outro precisa então a gente chegou nesse consenso para que qualquer rincão de Minas o castramove ficar pelos animais só fazer uma contribuição assim ficar lá inviabiliza o programa então não há possibilidade da ONG ficar lá 48 horas de manter lá 48 horas há possibilidade de desenvolver mecanismos que assegurem que se houver alguma intercorrência tenha condições de deslocar esse animal até um local que ele tenha condições de intercorrer de ser atendido agora não existe a possibilidade de manter existe a inviabilidade do programa de manter ou essa essa exigência inviabiliza atender nas áreas prioritárias as áreas que estão muito vulneráveis então essa prerrogativa ela não tem condições de ser atendida eu concordo o seguinte a necessidade do rigor é muito necessário tanto é até porque nós estamos lidando com vários projetos mas a intensa fiscalização e a avaliação do resultado desses trabalhos estou colocando aqui você imagina uma situação que eu vou te passar que é muito complexa eu relatei ao presidente esse fato que ocorreu em um mutirão de castração na cidade de Itabira que é a cidade na região metropolitana com todos os tudo que pode ter para que tenha um atendimento garantido médicos veterinários ao entorno cidades próximas que tem condições de atender nós tivemos 15 óbitos 15 óbitos quer dizer não foi a falta de estrutura próxima não foi a falta de logística e não foi a permanência ou não porque lá teve a permanência de um técnico ou de dois técnicos durante um tempo eu passei tudo inclusive o denunciante para o presidente agora aí você imagina o que houve eu não vou falar nome mas esse projeto ele está rodando não teve não teve o que eu quero dizer é o seguinte esse esse eu sei que o interesse o nosso interesse é a nossa preocupação é o bem estar de todos mas eu mostro claramente mostro com exemplos vou dizer até outro outro atendimento que foi feito na cidade de Rio Pomba e Tabuleiro foram atendidos 40 e poucos animais 4 óbitos isso é inadmissível lá o óbito não foi porque lá tem falta de lá tem veterinário todas as cidades ali no entorno tem veterinário foi por irregularidade no processo no projeto fala no projeto fala na execução falta de capacidade técnica eu não sei mas não é porque não é possível a gente realizar mil atendimentos e ter o azar de ter um óbito e ter um outro projeto que realiza aí 50 atendimentos com 10 óbitos com 5 óbitos com um óbito que é frequente o óbito não pode ser aceito como uma questão que é frequente o óbito é uma exceção a intercorrência não pode ser uma frequência nós não podemos exigir nós temos aqui um programa que tem x por cento de intercorrência x por cento que eu digo o seguinte é lógico que a gente tem um volume que a gente pode colocar métrica mas ele não pode ser em todo o projeto nós temos uma intercorrência em todo o projeto é comum a gente ter duas intercorrências não é sabe por que que não é porque a gente mostra que não é porque a gente tem projetos que não tem se a gente tem que não tem os que tem e tem um volume significativo de terror está errado existe comprometimento é por isso que a gente criou esse critério porque eu sempre falo quem paga a conta é o animal então a gente a ONG ajuda é uma exceção em primor pela castração a gente tem muito problema por aí agora tem mais um chegando aí que nós temos que ficar de olho mas é isso que eu queria deixar claro e Eduardo um problema por exemplo hoje a gente não faz fiscalização em loco é vídeo para agilizar só que o que acontece vai o prefeito submeter o projeto é o veterinário muitas vezes o RT o colega aí vai prefeito secretário do gabinete não sei o que leva doce para a gente lá e o veterinário mesmo não vai entendeu então assim a gente está facilitando informatizou tudo mas as pessoas demoram em mandar os certificados alvará alvará sanitário mesmo a gente estava com problema o conselho estava aceitando o ofício da prefeitura que a prefeitura não fiscalizava a gente estava aceitando entendeu então assim a gente está o tempo todo eu sou a pessoa que sempre gente vamos facilitar mas é porque tem hora que o colega não leva as coisas direito gente e aí quem está pagando a conta são os animais então tem muito profissional ruim é por isso que a gente tem entendeu vai ficar 24 horas eu posso vou lá fazer educação leva as pessoas para conhecer o castramóvel o que que acontece entendeu como é que é uma cirurgia que na hora da cirurgia não pode entrar a gente tem diversas coisas para fazer dentro dessa castramóvel atender clinicamente aquele bairro pobre então a gente precisa realmente avançar podemos revisar a resolução claro eu também sou contra a burocracia pelo amor de Deus mas tem que entender que muitas vezes infelizmente é o colega que faz errado que não assume eu brinco que eu fui para o conselho para empoderar os colegas mas eles não sabem eu fico escondido atrás do prefeito atrás de uma secretária eu sei que não é você mas olha só e por que a gente não pune esses colegas e por que o CRMV não pune esses colegas são punidos Noraldino só que o processo é sigiloso é sigiloso a gente não pode divulgar às vezes e tem o código de equipe não estou falando com você que eu não concordo tem várias coisas do código de ética que eu acho que já foi revisado mas o processo é sigiloso a gente não pode dispor o colega às vezes é uma cassação para ser cassado você falou aí daquele caso entendeu são várias coisas igual o processo se você não é se você não é primário naquele caso se entrasse um processo o tal o denunciante um fizesse processo julgado se depois o outro esperasse o que ele foi considerado então tem isso também entendeu eu fico assim muito chuteado porque muitas vezes todos esses processos que estão falando correm só que a gente não pode divulgar é sigiloso até para proteger o próprio profissional mas Annalise aí o que eu vou contribuir aqui das minhas contribuições eu como cidadão não como parlamentar como protetor dos animais qualquer um que está aqui a gente não consegue não consegue não há justificativa plausível para a gente conseguir entender que as resoluções internas do CRMV e o código de ética são 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 instrumentos para poder proteger cidadãos como esse porque não tem outra justificativa que a necessidade de alteração interna no CRMV é real porque na realidade é o seguinte pergunta a qualquer um da sociedade a qualquer um a qualquer uma pessoa esquece protetor a qualquer um cidadão se qual é a qual é na na opinião do cidadão qual é se é aceitável se quer aceitável que um cidadão que um veterinário que tomou que que foi denunciado pelo ministério público que tem todas as provas das irregularidades das das irregularidades de tamanhas irregularidades ele após vários anos ele ainda continua a fazer o atendimento veterinário então assim é essa que é a a minha assim indignação independente se o processo é sigiloso se ele se ele não é o que acontece é o seguinte o processo sigiloso ou não o sujeito está trabalhando quer dizer que o processo foi ineficaz ele é ele é primário então deixa ele matar mais dez para ele poder para a gente poder condenar ele e caçar entendeu eu estou falando me desculpe eu acho que a gente sim nesse caso é um caso específico a gente não é a questão aqui mas é que existe o processo ele corre tem oitivo investigação tem muito processo aí a gente acha as pessoas de fora julgam não estou defendendo eu concordo entendeu tem uma indignação a respeito daquele profissional mas não me cabe não é ético da minha parte falar de profissional nenhum mas muitas vezes não entendem e muitas vezes também chega lá fez todo o tratamento do cachorro a gente é uma profissão de meio não é de fim fiz tudo pelo animal o animal morreu aí o tutor vai lá e quer condenar mas o veterinário fez tudo mas o animal veio a óbito e eu não vejo eu fico indignada eu não vejo as pessoas processar os médicos como processam nós veterinários porque qualquer tutor chega lá infelizmente eu estou te falando esse caso é um caso ímpar entendeu mas eu estou te falando por conta disso eu estou sendo processada eu não tinha um documento é um absurdo eu concordo com você eu concordo com você em partes lógico eu já fiz muitas ações de fiscalização em hospitais públicos muitos representei vários médicos já fiz várias é só procurar no youtube as ações que nós desenvolvemos em relação a porque para mim a irregularidade tem que ser combatida em qualquer classe o que eu estou dizendo é o seguinte eu não estou querendo dizer eu sei que o processo que tudo tem o devido processo legal mas você imagina um cidadão que vai lá e atirou dez vezes numa pessoa matou dez pessoas lá ele enquanto ele está sendo processado ele está preso quando é um crime desse ele está preso eu estou falando trazendo fazendo uma analogia trazendo na mesma na mesma gravidade em relação a atividade de um profissional veterinário o mínimo era a suspensão até finalização do processo porque nós podemos estar lidando eu não estou colocando não porque é um processo específico eu sei mas eu estou colocando só o seguinte o zelo em algumas questões isso tudo foi porque foi por causa da fala do presidente ameaçando um RT por apoiar um programa de vacinação de imunização e aí eu estou colocando um contraponto na outra extremidade de uma de uma ação direta porque se se tudo isso se tudo isso for a a assim levado em consideração todas as dificuldades então nós não temos mecanismo nenhum para punir entendeu a gente tem que ter como esse esse profissional eu sei o quanto você luta e o quanto para você é significante você ver uma uma política pública ser implementada de forma correta de forma séria o quanto para você o quanto você se dedicou a isso e o quanto você faz por isso aí a gente depara com profissionais que por falta de capacidade ou por falta de zelo ele coloca em risco a vida de muitos animais e infelizmente eles estão continuando a a suas atividades e aí você vê um conselho eu estou falando o presidente do conselho representando o conselho é argumentar em um áudio que vai abrir um processo ético contra um técnico que está desenvolvendo um programa de erradicação de doenças eu estou colocando só assim eu sei que você nem está representando o CRMV por isso que eu fiz muita questão da presença do presidente eu não tenho nada contra a pessoa do Bruno agora eu eu tenho contra o posicionamento da entidade hoje eu não tenho segurança assim hoje eu não tenho segurança no no desenrolar dos trabalhos da entidade e é por isso que eu assim nós conversamos eu levei esse posicionamento à secretaria da necessidade da não dependência da entidade porque essas essas práticas da entidade nos leva a crer que parte das das burocracias não estou falando de você mas a entidade ela tem por hábito dificultar atendimentos públicos atendimentos populares para que eu não estou falando de você eu estou falando da entidade estou falando todo esse contexto nos leva a crer que existe aí uma linha de dificultar e de uma pressão institucional dos veterinários donos de clínicas de alguns veterinários donos de clínicas para que haja dificuldade aí nesses processos o que a gente não aceita é nós estarmos submetidos a dificuldades e a burocracias que prejudicam só o andamento do processo qualquer qualquer procedimento que a gente tem aí que tem a mínima razoabilidade e que a gente se mostra que o risco é maior do que o benefício e que vale a pena eu acho que isso é importante portanto é que quando nós pensamos em desenvolver e eu requeri um termo de referência para aprovação de programas é levando em consideração eu sugeri ouvir até mais do que ouvir o CRMV eu defendo muito mais ouvir o IMVC porque a gente não precisa ouvir o CRMV ah o CRMV pode falar pode deixa eu olhar aqui mas eu tenho que olhar com quatro dedos tenho que olhar com muita ressalva com o pé atrás eu prefiro ouvir o IMVC do que ouvir o CRMV eu tenho muito mais tranquilidade hoje de ouvir o CRMV o IMVC porque eu tinha aí assim construindo aí uma identidade eu acho que isso vai ter que ter mais alguns passos para a gente voltar à estaca que a gente estava não é Rodrigo? porque uma relação de confiança construída e uma demonstração clara né Fernando de um posicionamento desse colocando a secretaria um órgão da forma como a secretaria sempre foi parceira dessa forma colocando o presidente da comissão dessa forma uma pessoa que dedica grande parte da sua vida e do seu trabalho institucional defendendo os animais defendendo a classe colocar um veterinário como uma ameaça do veterinário é algo inaceitável então é o seguinte o CRMV ele vai ter que agora conquistar novamente o espaço de credibilidade junto aos órgãos e mostrar com ações que ele 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 está olha nós eu até hoje eu não vi assim eu espero até que não sei qual vai ser o posicionamento do presidente isso é grave foi colocado é grave esse áudio é muito grave então eu prefiro aí até sugerir aqui a secretaria que ouça aí o IMVC e para ter muito pé atrás nas colocações do CRMV deixa o CRMV ela fazer os trabalhos dele em relação aos médicos veterinários que faça bem feito em cima de todos os veterinários agora busco você tem você tem todo o aparato que pode ajudar nesse trem aí mas eu você o IMVC vocês não o IMVC não o órgão CRMV só passar para para a Roberta aqui para as contribuições Roberto vai dar as contribuições fechamos com a Patrícia porque faltam 15 minutos para para a finalização do tempo regimental boa tarde boa tarde a todos aproveito para agradecer o convite ao deputado Noraldino Júnior por participar dessa mesa de grande firmação e força na evolução da causa animal no estado de Minas Gerais nós somos o primeiro programa de imunizações caninas do estado de Minas Gerais de multirão atuando e trabalhando na erradicação de doenças como a sinomose a parainfluenza que é a parvovirose assim como a leptospirose coronavirose canina entre outras o nosso público-alvo são os abrigos coletivos locais de acúmulo CCZs municipais ainda existentes a população de baixa renda bairros periféricos e tutores interessados em nosso programa nós atuamos seguindo as diretrizes para vacinação de cães e gatos da Associação Veterinária Mundial de Pequenos Animais Domésticos nossas equipes dispõem de médicos veterinários que compõem as execuções onde os caninos passam por uma breve anamnese e também esse medicamento é ministrado pelos veterinários de cada equipe estamos executando o programa há aproximadamente um ano e meio e já imunizamos e beneficiamos mais de 100 mil caninos dentro do estado de Minas Gerais eu quero ressaltar aqui também que a campanha de vacinação além de priorizar a questão da imunização de animais em situações de risco a gente também trabalha muito a cultura ambiental a gente divulga muito sobre a importância de manter o programa vacinal de cada animal sobre a explicação de cada medicamento que hoje é muito conhecida a vacinação antirrábica mas a gente disponibiliza também de cartilhas informativas onde dentro da primeira página da nossa cartilha é a orientação para que esses tutores procurem um médico veterinário para que mantenham o cartão vacinal do seu animal em dia assim como a saúde impedir o bem-estar do seu animal priorizando o nosso conceito de saúde única eu quero ressaltar também que a gente também trabalha com educação infantil onde nós disponibilizamos de cartilhas totalmente interativas a gente traz a criança para perto da gente para colorir para joguinhos todo material voltado para o cuidado e bem-estar do animal assim como dos seus tutores a gente quer socializar socializar familiarizar e trazer essas crianças que são o nosso futuro que são os olhos do nosso meio ambiente que hoje é um assunto tão pautado e de tanta importância a gente pensa também nas próximas gerações futuras e o que vai ser beneficiado o que a gente pode trazer de benefício para a causa animal e ao meio ambiente mesmo com essa valorização e esse esclarecimento sobre a cultura vacinal eu queria ressaltar também que a importância da primeira dose ah, porque o programa por enquanto por enquanto chegou com apenas uma dose a beneficiar o canino falando como o nosso amigo disse aqui na mesa a questão de risco-benefício esse animal que recebe um medicamento de extrema qualidade que hoje é o medicamento utilizado nos nossos programas ele tem aí além de um ano de garantia de imunização ele tem um ano de não transmissão a outros animais porque hoje nós visitamos locais que às vezes a pessoa tem 200 caninos dentro daquele espaço 500 caninos 20 caninos então a gente está falando também sobre a não sobre não passar a não transmissão dessas doenças que acometem os caninos e que matam 90% dos caninos falar também que a importância desse programa é porque muitos dos animais abandonados são animais doentes porque às vezes o tutor se vê sem condições psicológicas financeiras ou conhecimento esclarecimento para tratar daquele animal então ele vai lá e abandona aquele animal por ele de repente não ver naquele momento uma outra saída então a gente também a imunização ela também é importante na questão do abandono porque se você não tem um animal quanto menos a gente evita esse tipo de motivo menos crueldade a gente vê na rua menos abandono a gente acompanha ela contribui também para essa forma e às vezes até uma questão preconceituosa por falta de informação do tutor ou por falta de não saber o que fazer com aquele canino doente quanto à questão da vacinação no chão nós disponibilizamos de veículos totalmente adaptados onde nós possuímos mesas cirúrgicas freezer controle de temperatura data loggers e todo o equipamento necessário para manutenção conservação e manipulação desses medicamentos porém as nossas equipes a gente não utiliza nem de força e nem de questões mais invasivas para conter esses caninos a gente entende que é o animal em primeiro lugar a gente está ali primeiro de tudo pelo animal então a gente tem a gente lida com uma forma de carinho a imunização desse canino não é uma forma traumática para ele não é uma questão abrupta ou traumática é uma é simplesmente uma picadinha do bem como a gente costuma dizer aos tutores e utilizamos medicamentos de excelente qualidades que também geram um mínimo um mínimo de só fazer uma contribuição aqui Roberto eu falei de todos os entraves de todas as dificuldades deputado Gil Pereira que nós passamos ao longo da implantação desses programas e desse não foi diferente eu lutei muito para que houvesse a implementação implementação de programas vindo de compensações para que a fauna doméstica também fosse atendida e nós abrimos aí a primeira oportunidade de realização desse desse programa bem é ao longo da execução dos projetos é por várias vezes é a ONG entrou em contato comigo solicitando é para que eu pudesse verificar se eu conhecesse alguém que conseguiria fazer o atendimento atender a ONG com custos mais baixos para que a ONG pudesse executar mais do que ela ela foi contratada com o mesmo valor e aí eu fui procurar e fui procurar os laboratórios para que os laboratórios pudessem fornecer para a ONG num preço melhor porque você comprando um volume muito grande certamente você tem condições de fazer garantia do pagamento fazer um preço mais baixo pois bem a ONG fechou a parceria com o laboratório e eu não vou citar o laboratório até agora porque eu estou esperando até o desdobramento dentro da ONG porque eu vou fazer questão de citar o laboratório porque que eu vou fazer questão de citar o laboratório porque se a medida desse laboratório for continuada eu vou mostrar para a população olha a qualidade é a mesma desse 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 evita esse por que eu vou responder vocês por que porque houve uma tentativa grande de boicote a ONG de fornecimento de vacinas para a ONG fizeram aí tentaram fazer uma organização para que a ONG não tivesse condições e não fosse oferecida para a ONG as vacinas importadas porque para fazer execução desse primeiro programa nós o 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 avaliamos para a gente poder fazer execução peraí a vacina nacional seria mais barata mas aí nós teríamos aí como nós temos aí grande parte da grande parte de pessoas né e de pessoas das pessoas com má fé batendo no projeto eles iam falar você também está vacinando com vacina nacional não vale nada mesmo porque nós temos aí nós temos aí estudos técnicos em relação às vacinas nacionais em relação à eficácia das vacinas nacionais nós vamos discutir aí em outras audiências mas para não houver nenhum tipo de dúvida o estado optou por atender a sugestão e fazia com vacinas importadas a chamada vacina ética porque ela é aplicada por médico veterinário e aí ao longo desse processo os laboratórios o laboratório começou a pressionar a ONG falando o seguinte olha eu estou eu estou com x veterinários que que compram essa vacina eles falaram que se a gente continuar fornecendo para vocês nós vamos os veterinários não vão comprar mais da gente então a gente quer finalizar o contrato eles tinham um contrato com a ONG a ONG manteve o contrato dentro do do contrato mas aí houve uma série de atrasos na entrega de vacinas aumento de valores porque houve uma pressão desses profissionais desses veterinários para que esse laboratório pudesse dificultar o acesso ao programa de vacinação gratuita de erradicação de doenças eu queria só colocar mais esse ponto aí para mostrar para vocês quais são as dificuldades enfrentadas nesse meio quando a gente quer implementar políticas públicas eu acho que nós temos aí necessidade de implementação de várias políticas públicas queremos implementar mas nós temos que saber quais são as dificuldades enfrentadas na maioria das vezes por pessoas que deveriam apoiar programas como esse então desculpa interromper mas só fazer essas contribuições para a Roberta fazer a sua contribuição finalizar a sua contribuição finalizando aproveitando o gancho do deputado Noraldino eu poderia dizer hoje que a nossa maior dificuldade é levar o acesso e informação é esclarecer sobre o medicamento aos tutores à população aos responsáveis pelos abrigos acumulativos mas não não é porque esse trabalho a nossa equipe faz com todo prazer porque como foi dito anteriormente e todos aqui estão na causa primeiro pelo amor infelizmente a nossa maior dificuldade é com parte do corpo médico veterinário que ainda existem ainda sobre esse embate essa incerteza sobre as campanhas e uma coisa que eu costumo até dizer para a Renata e para a equipe da instituição contra fatos não argumento há menos de 10 anos atrás quando começaram os programas de castração não era tão procurado a cirurgia de esterilização não era tão acessível as informações a busca e hoje é uma referência além de ser uma referência dentro do estado de Minas Gerais a gente soube que isso aumentou o número de busca de tutores até mesmo pela castração particular e com essa disseminação da cultura vacinal a gente sabe que daqui a alguns anos essa procura também vai aumentar porque hoje a gente lida com pessoas onde a gente vê que não sabem a diferença de um medicamento V8 de um medicamento para leishmaniose um medicamento para giardia um medicamento de gripe canina ou um medicamento antirrábico antirrábica então o que acontece a gente sabe que daqui a pouco o corpo médico veterinário também vai colher bons frutos disso e hoje infelizmente ainda é o nosso maior entrave talvez pela falta de informação eu aproveitei um pouco na apresentação para falar alguns esclarecimentos sobre a questão dos médicos veterinários que aplicam medicamentos sobre os locais onde são aplicados justamente para isso para que a gente pudesse sanar algumas dúvidas e para que a gente coloque aqui à disposição para que boas parcerias sejam feitas porque o trabalho está crescendo a causa animal é muito forte no estado de Minas Gerais nós estamos e somos cada vez mais referência em todo o território nacional e eu sou totalmente a favor de que o programa continue e ganhe cada vez mais força muito obrigada muito obrigado Roberta pelas suas contribuições e eu passo a palavra agora a nossa querida Patrícia já te parabenizando Patrícia pelo seu grande trabalho pelo seu grande esforço pela sua grande dedicação à frente dessa pasta que nos é muito cara a todos nós que estamos nessa mesa que a plateia nos assiste e a todos que estão aqui no auditório obrigada boa tarde a todos vou ser bem breve na verdade eu quero mesmo agradecer a oportunidade de nos chamar aqui que é muito importante para a gente discutir todos esses assuntos principalmente assim para nós que estamos na ponta na gestão ali dos convênios e termos de fomento no contato diário com os municípios com os protetores com as ONGs que pedem ajuda e muitas vezes eu fico de mãos atadas porque presa as burocracias as limitações tento faço as interlocuções que me cabem então assim é muito importante trazer toda essa discussão que eu tenho certeza que vai render muitos frutos principalmente no nosso trabalho para poder ampliar e prosseguir e assim ampliar em castração em atendimento em conscientização em combate aos maus tratos ampliar no manejo populacional em todas as vertentes como a Annalise bem citou então eu quero só agradecer mesmo a oportunidade muito obrigado Patrícia é só deixar também o Annalise e a todas que nos assistem aí a Secretaria de Estado também com recurso de emenda parlamentar ela também iniciou um programa de vermiforação de animais é um programa que está iniciando e que é necessário também a gente disponibilizar vermífuro para a sociedade uma vez que grande parte da sociedade não tem condições de acesso e tem animais que morrem com verme por causa de verme e a gente tem conversado aí com alguns laboratórios para que a gente para que esses laboratórios possam fazer parceria com o Estado e a contrapartida seria a disponibilidade a baixo custo ou a preço de custo para que o Estado também possa contribuir para a divulgação da marca para que a gente dê acesso a vermifugação a todos os animais você vai comprar um vermífuro você vai pagar 30 reais 20 reais 15 reais depende do vermífuro e hoje nós temos vermífuro eficaz que a gente tem condições de comprar de comprar em volume que a gente consegue o custo de um real ou até menos então a gente a gente tem condições de divulgar essa cultura assim como a gente está mexendo na cultura da vacinação da cancelação a Annalise deu aqui várias sugestões eu acho que nós estamos no caminho certo eu queria fazer um agradecimento não sei se alguém mais quer fazer o uso da palavra eu queria fazer aqui um agradecimento a todos todos pela participação a todos que nos acompanham até agora dizer que foi uma audiência muito bem sucedida nós conseguimos aqui expor a realidade e com toda certeza desdobramentos dessa audiência pública ocorrerão por parte da secretaria nós temos aqui agora a possibilidade de uma ampla parceria aqui com o IMVC eu tenho certeza que essa audiência pública vai servir para o CRMV refletir sobre as suas condutas e as suas posições eu não tenho aqui volto a dizer nada contra pessoa tenho nada mas o posicionamento de uma instituição todo posicionamento e toda fala ela tem uma reação e eu tenho certeza que a reação que a minha reação aqui é a reação que milhares e milhares e milhares de pessoas em cada canto desse estado queria ouvir ou queria falar se tivesse conhecimento de tudo o que aconteceu de todas as dificuldades que nós enfrentamos e agravada aí com um posicionamento de um áudio de um presidente de um conselho que deveria ter outra atitude que era sim apoiar todos esses projetos todos esses programas que afetam demais a vida de todos os animais e das pessoas que se importam com ele com eles cumprida da finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os parlamentares para a próxima audiência determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos e aí